Sejam bem-vindos ao Manual do Homem Moderno, seu melhor amigo na internet. Mas aqui, hoje eu tenho um novo melhor amigo, que é o Luiz. Porque Luiz, se um dia eu já fui triste, eu já nem lembro mais, irmão. Porque essa mesa daqui, o que tá bonita... Vocês tão vendo como tá bonita essa mesa daqui? Gente, isso aqui, ó, é só o creme de la creme da delícia do pós-cafezinho que existe, irmão. Eu trago o brownie pras pessoas gostarem mais de mim. Porra, correto. É isso, irmão. Imagina se eu cheguei aqui sem brownie. Pô, não. Eu ia ficar triste. Eu sei. Eu ia ficar bem triste. Mas antes da gente começar aqui, quem não teve o prazer de saber o que é o brownie do Luiz? E quem é o Luiz do brownie? Luiz, conta pra gente. Quem é você? O que você faz? E o que faz a sua marca, irmão? Vamos lá. Quem é o Luiz Kinder? É uma pergunta meio filosófica, né? Eu acho que a resposta tradicional seria, sou o fundador e o CEO por trás do brownie do Luiz. Mas eu sou muito além disso, na verdade. Eu tenho outras empresas que eu acho que a gente fala aqui ao longo do negócio. Eu sou músico também. Então, eu acho que o brownie não resume tudo da minha vida, apesar de ser o que as pessoas sabem de mim, normalmente. E a minha empresa, cara, eu fundei quando eu tinha 17 anos. Desculpa, eu fundei há 17 anos atrás, quando eu tinha 15 anos de idade. No colégio, de forma totalmente despretensiosa. Nunca imaginei que isso ia virar meu negócio. Nunca imaginei que isso ia virar meu sobrenome, porque perdi meu sobrenome ao longo dessa trajetória também. E pelo nome, o nome já é auto-explicativo, a gente vem de brownie, basicamente. A gente tem umas variações de brownie, 95% dos nossos produtos são brownie. E quando não são, tipo esse cookie aqui, é cookie com farofa de brownie. Então, a gente sempre tenta botar brownie de alguma maneira, até pelo nome da marca. E cookie do Luiz? Não sei se é tão sonoro. É o cookie do Luiz também ou não? É cookie brownie do Luiz. Esse foi um questionamento gigantesco. Eu demorei alguns anos para lançar isso. Exatamente pela piada, entendeu? Eu falei, cara, vão fazer piada, é melhor esperar um pouco, está mais estruturado. Cara, eu quero fazer uma pergunta aqui, que é uma pergunta até capciosa, mas acho que é importante da gente fazer. Claro. Você pode revelar quanto é o faturamento da empresa hoje? Cara, poder eu posso. Eu que, por filosofia pessoal, eu não revelo. Mas pode dar uma faixa de quantos dígitos está faturando hoje a empresa? Pode. A gente fatura milhões, né? Já tem mais de seis anos, que já é na quadra dos milhões, né? E tudo isso começou fazendo um brownie na cozinha de casa. Estou fazendo um tabuleiro, faturando 60 reais. E literalmente, organicamente, né? A gente foi de pouquinho em pouquinho, como a gente estava falando aqui um pouco antes. Eu sou uma pessoa que gosta de dominar a região antes de passar para uma outra região. Dominar é um pouco prepotente, óbvio, eu nunca vou dominar, eu nunca vou chegar, concluir aquela região por completo. Mas a gente está satisfeito com o tamanho que a gente chegou em determinada região para a gente passar para uma próxima. E hoje vamos falar aqui bastante sobre empreendedorismo, criar negócios, sobre a carreira do Luiz. Então eu quero pedir para vocês que estão assistindo aqui a nossa live, para vocês já deixarem o seu like, compartilhar essa live daqui no grupo do WhatsApp de vocês, nos amigos de vocês que têm negócios, na galera que empreende, naquela sua namorada que está vendendo roupa na internet, no seu melhor amigo que criou um trampo, e todo mundo que você conhece que está querendo dicas aí de como crescer, de como aprender, de como empreender. Compartilha com eles. Vou pedir aqui para a queridíssima Olivia, passa um cafezinho aí para mim, Olivia, que não tem como ver essa quantidade de brownie aqui, sem querer comer um cafezinho. E antes de chegar no meu cafezinho, eu quero trocar uma ideia com você, Luiz, de como eu conheci o brownie do Luiz. Opa, quero saber. Porque quando eu cheguei o e-mail da queridíssima André, falando do seu livro aqui, ó, editora Arroco, Fora da Lata, Como Um Brownie Mudou Minha Vida, Luiz, Kinderé, lançamento, pedi até para você autografar para mim, que eu gosto de ter todos os vídeos autografados. Eu estava no Rio de Janeiro em 2015, eu fui fazer uma ação de marketing com a Oakley. E aí fomos dar um rolê no Rio de Janeiro e fizemos uma ação super legal com várias galera que fazia esporte, uma galera super gente boa e tal. Quando terminou a ação, a marca deu um presentinho para cada um, que era uma latinha, a classicona, a vermelhona do Brownie Luiz e tal. E porque uma das meninas da marca era carioca, né? E aí eu lembrei até de que ela era super amiga minha, eu olhei para ela e falei assim, bicho, pode trazer aqui, obrigado. Obrigado, Olhe. E aí ela trouxe para mim um brownie assim, eu falei, Brownie Luiz, o que é isso? É um brownie aqui do Rio de Janeiro. Na época eu era muito bairrista, né? Eu falei, mano, o que que é carioca? Tá querendo fazer brownie, bicho. Carioca é açaí, é sorvete, mó calor. Deixa as gordice para a paulista, que porra é essa? Abri a latinha, mentira, peguei a latinha, botei num canto e falei, ah, pô, você experimenta essa parada daí, né? Pô, mó caô, como diriam os cariocas, né? Aliás, que eu cheguei em São Paulo, falei, pô, tava naquela lariquinha após viagem, e falei, deixa eu experimentar esse brownie de carioca aí. Irmão. Foi a minha desgraça, velho. Porque durante o maior tempo, toda vez que eu ia para o Rio de Janeiro, eu tinha que pegar um canto e trazer uns brownies, porque eu não achava aqui, brother. E eu fiquei apaixonado, cara. Fiquei apaixonado. É engraçado que hoje em dia virou meio que produto do Rio, né? É brownie, biscoito globo e mate com limão. Então, às vezes, o pessoal faz combo carioca e bota a gente do lado de marcas centenárias, né? Como o mate e o biscoito globo. E a gente, que é uma marca muito mais nova, né? Em termos de quantidade de tempo. Cara, e é muito louco, assim. A primeira vez que eu vi em São Paulo, acho que foi no Italy, você não sabe a alegria e a vergonha que eu passei. Eu gritando, falei, caralho, tem brownie do Luiz em São Paulo! Ah, e isso aqui não é merchan, você não tá fazendo isso. Não, o que será? Eu tô sendo pago. Porque quando, antes da gente começar a gravar, ele tava assim, cara, eu gosto muito de brownie e tal. Andréa mandou o livro, o e-mail, acho que falando do seu livro. Cara, não foi Andréa. Ele falou assim, pelo amor de Deus, como é que eu faço pra falar com o Luiz, cara? Aqui estamos aqui, mano. Porque pra mim virou quase uma figura... É... Tipo, fala com o Juquinha da Bala, tá ligado? É muito engraçado isso, porque as pessoas não têm noção de quem eu sou. Elas conhecem o brownie, mas elas... Só quem me conhece, desde sempre, assim, que a marca é muito maior do que eu, né? Então, as pessoas, elas têm uma percepção de que eu sou velho e gordo, normalmente. Então, é muito engraçado, porque às vezes eu falo, não, cara, eu sou o Luiz do Brownie. As pessoas não acreditam. Aí eu preciso meio que provar pra pessoa que, enfim, não faz muito sentido. Tu faz um brownie, bate um brownie. Eu quero fazer aqui uma coisa. Brasil, vocês vão ver aqui, ó. Corta aqui pra mim, Gabriel. Vocês vão ver aqui um novo conceito. É uma coisa nova que a gente vai inaugurar aqui. Que é o unboxing na frente do dono, tá? Aí, ó. É, isso é maneiro. Normalmente faz unboxing de tênis, a gente faz aqui... Isso é maneiro, rezando pra estar tudo certo com esse produto ao vivo, né? Nossa, tá bonito. Gente, pra quem não experimentou isso daqui, ó, chega até a ser maldade, tá? Brownzinho do Luz, cafezito aqui, ó, em mãos. Esse é o clássico, né? Isso é o... Tá maluco. Esse é o ganha-pão. Esse é o produto mais vendido. Claro. É ridículo, Luiz. É muito ridículo, velho. Isso é muito bom, velho. Mano, eu tenho que fazer uma rifa pra me livrar disso aqui, porque, mano, treinando forte, se eu me meto isso aqui na minha frente... A gente lançou também Zero Açúcar, pra mim, sem culpa. A gente tem esse aqui que a gente lançou Zero Açúcar também. Caramba. Cara, quem não conhece ainda a Brown e o Luiz, fica aí a dica pra vocês. Se quiser ser feliz, quiser deixar a namorada de vocês feliz, namorada de vocês feliz, a mãe de vocês feliz, quiser deixar a pessoa que vocês amam feliz, esse daqui é Felicidade na Lata, clássica latinha do Brown e o Luiz, é maravilhoso. E, Luiz, a primeira coisa que eu quero perguntar pra você é você com um negócio estabelecido já, que já é uma marca estabelecida já, uma marca em expansão, já fatura bem, mas na sua concepção, bicho, o que é empreendedorismo, cara? O que é empreender pra você? Cara, eu vou parafrasear um amigo meu, que é o Harry Rafa, que era dono do Harry Burger, que é uma hamburgueria vegetariana que tinha no Rio, hoje em dia não sei nem como é que tá. Sei que eles fecharam algumas lojas, mas eu não sei se você sabe, eu fiz um programa de empreendedorismo, onde eu entrevistava empreendedores no Mais Globo Sites, chamado Fora da Caixa. Por isso que o nome é Fora da Lata também, pra gente brincar com isso. E no final de toda entrevista eu perguntava pro empreendedor em questão, o que é empreendedorismo pra você? Ah, que legal, trocamos aqui. É, então, exatamente, a gente trocou, então eu recebi 20 respostas diferentes. Então eu vou parafrasear a que eu mais gostei. Aqui ele falou assim, Luiz, empreender pra mim é cair um teto todo dia, porque todo dia acontece uma coisa que você não tá esperando. A gente tem histórias de alagamento na fábrica, de funcionário nosso que tomou tiro, de parte do teto que caiu... Tomou tiro na fábrica? Não, não, tomou tiro saindo da fábrica, mas você recebe uma ligação... Porra, mas na porta não, né? Não, 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 saiu da fábrica, foi pra um curso e tal, mas eram 6 horas da tarde. Não, é funcionário de qualquer jeito. Mas é funcionário, e você acaba se apegando, né? Aquilo ali é uma família, então... A quantidade de problemas que as pessoas não veem que acontecem, porque as pessoas veem só a marca bonitinha e o produto gostoso, eu acho isso mesmo que elas têm que ver, eu não acho que elas estão erradas com isso, mas eu acho que empreender, hoje em dia, tá muito glamuroso. Então, a gente tá aqui num podcast, eu tô lançando livro, é palestra, é capa de revista, mas o mercado não era assim há 30 anos atrás. O empreendedor há 30 anos atrás era o vilão, era o cara que maltratava o funcionário, era uma visão um pouco deturpada disso. E eu acho que a função do empreendedor, ela não mudou muito, o que o empreendedor fazia 30 anos atrás e o que ele faz hoje é muito parecido, que pra mim, no final do dia, é resolver problema. Porque você é o cara que recebe todos os problemas e aí você tem que delegar pessoas pra resolver ou você tem que botar a cara e resolver, porque você não tem ninguém pra resolver isso pra você. Então, eu falo muito isso quando as pessoas perguntam, ah, Luz, quero empreender. Cara, você tá disposto à quantidade de problema que você vai passar? É, porque as pessoas não tão vendo aqui, mas tem uma estrutura aqui atrás pra gravar isso aqui, as pessoas acham, pô, vou gravar, vou criar um canal do YouTube. Baba, né? Criar um podcast aí. Criar um podcast. Acha que é fácil, não sabe quanto custa um microfone desse, não sabe quanto custa uma câmera dessa, uma lente dessa, uma estrutura de luz e quanto tempo você demorou pra chegar num canal desse tamanho com essa visibilidade. Só que as pessoas olham lá e só veem o último vídeo que teve X visualizações e não veem toda a trajetória, né? Então, eu acho que o empreendedorismo é isso, cara. Pra mim, você tá disposto a solucionar qualquer problema que vier, porque você não tem como mapear quais são os problemas que vêm no meio do caminho. E você, de certa forma, você disse que você começou o seu negócio aos 15 anos de idade, né? Isso. Você cresceu com o empreendedorismo, né? Sim. Porque... Minha mãe é empreendedora também, então eu ainda tenho esse outro lado. Eu vivi o empreendedorismo ainda mais a fundo antes mesmo de empreender. Porque muitas pessoas têm uma vivência diferente. Eu, por exemplo, eu me formei na escola, eu entrei pra uma empresa, trabalhei numa empresa gigante de comunicação. Depois eu saí pra criar meu próprio negócio. Então, eu cresci e comecei a empreender. Mas você é o contrário. Você cresceu empreendendo, né? Qual foi a maior lição que você teve nesse processo, conforme você foi criando o Brownie do Luiz e todos os outros produtos que você criou no meio do caminho? Cara, eu acho que uma das maiores lições que eu levo, assim, pra todos os negócios que eu faço hoje em dia, porque eu também tenho startups pequenas, né? Então, eu sou quase igual como eu era 17 anos atrás quando eu comecei a fazer o Brownie, dependendo da empresa. Mas eu acho que o mundo de hoje, eu ocupo principalmente a internet e o Facebook, é muito imediatista. As pessoas querem tudo pra hoje, sabe? As pessoas... Às vezes eu demoro pra responder o WhatsApp e as pessoas ficam ofendidas comigo porque eu tava fazendo outra coisa que não responder o WhatsApp dela naquele momento. Então, eu vejo empreendedores querendo abrir 100 lojas antes de abrir a primeira. Ah, não, eu tô com um modelo de franquia que eu quero abrir. É o cara querendo chegar a um milhão de visualizações antes de ter batido mil. Não gravou nem o primeiro vídeo, né? Não gravou nem o primeiro vídeo, já tá planejando... Você não tem como planejar um milhão de visualizações se você não bater mil primeiro, dois mil, três mil e nessa ordem. Então, eu acho que eu tenho uma consciência muito boa do tempo do processo e qual é a função em cada etapa. Porque hoje você fala, você é empreendedor. É, mas no Brownie hoje em dia eu sou mais empresário do que empreendedor. Porque é uma empresa já consolidada, é uma empresa que já tá muito mais formatada do que efetivamente outros negócios que a gente tá num momento de empreendedorismo mesmo. Onde o fundador tem que fazer todas as funções, né? Onde você, enfim, soluciona o problema 24 horas por dia. E que negócios são esses daí que você tá fazendo também? Vamos lá, tem alguns. Alguns? Alguns, é. Não, você sabe que o cara gosta de problema? É, eu gosto. Como é que ele criou um negócio? Ele criou vários. Não, cara, é porque eu me identifico com os empreendedores também. Esses negócios, eles nunca são só meus. Então eu tenho sócios e normalmente, e normalmente não, e sempre tem uma pessoa que dorme e acorda pensando aquilo. Que irado. Porque se você não dorme e acorda pensando isso aqui, isso não funciona. Se eu não dorme e acordo pensando no Brownie do Luiz, o Brownie do Luiz não funciona. Então, não é porque eu tenho uma experiência de negócio, não é porque eu acredito numa ideia, mesmo que eu tenha uma ideia revolucionária e eu já tenha o caminho das pedras em tese pra abrir uma empresa, pra certos contatos, se eu não tenho uma pessoa ali 24 horas por dia, eu não acredito que aquilo vai dar certo. Porque mesmo com uma pessoa, mesmo com conhecimento, mesmo com tudo, é difícil pra caramba você chegar a certos lugares e muitas vezes você nem sabe porque você chegou. Você não consegue mensurar tudo que tá acontecendo à sua volta, né? Os negócios. Ah, perdão. Então vamos lá. Eu tenho uma empresa de passeador de cachorro, a Tal Passeadores. Caramba! É, eu tenho uma empresa de fone de ouvido, que é essa aqui, Cuba Audio, que é o CEO dele, eu até falei antes de você chegar, se chama Leonardo Dumont, ele pode ser um cara muito interessante pra você entrevistar, ele é o maior reviewer de fone de ouvido do país. Ô, louco! É, e ele é super, ele é mais novo do que eu, ele tem acho que 28 anos e a empresa dele, enfim, já vende milhões, ele é do YouTube também, vocês já são amigos daqui do... Que irado, né? Sem conhecer. E você tem uma banda também? Tem uma banda chamada Duda Lu com a minha esposa, Dani Guimarães. Então, como ele tava falando, início, empreendedorismo, a gente precisa da ajuda de todo mundo, cara, gente. Vocês que sigam no Spotify, que deem like. Duda Lu? Duda Lu. No Instagram é Duda Lu Oficial, no Spotify é Duda Lu. A gente já tem cinco músicas, todas com clipe. Que irado. Então, então é isso. Em breve a gente vai ter show aqui em São Paulo, mas ainda não tem a data, senão eu já dava o spoiler aqui. E é isso de negócio? Tem mais coisa? Temos mais coisa. Tem mais, caramba, você que era isso? Temos mais coisa. Temos o Incafofo, que é uma plataforma de aluguel e venda de imóvel dentro de comunidade, que é um projetaço, que a gente tá com um pessoal bem legal também, tá com o Jonathan Azevedo, que é o Neg, que é um artista super famoso da Globo. A gente tem uma empresa de pão de queijo também, chamado Yucca Pão de Queijo, que já tá chegando aqui em São Paulo também, a gente é mais forte no Rio, e uma distribuidora chamada Lupe. Porra! Que hora você dorme? Eu durmo muito pouco, por sinal. Porra! Por que será que você dorme muito pouco? Mas é um... Eu acordo todo dia, seis, cinco e meia da manhã. Mas, cara, conforme a gente conversou aqui, o Brownie do Luiz é uma marca que é muito consolidada no Rio, né? Acho que, principalmente ali na Zona Sul, todas as vezes que eu vou, é batata, assim. Qualquer loja que tem um chocolatinho, você acha um Brownie do Luiz, loja mais moderninha, você vai ali, tem umas baladinhas iradas no Rio de Janeiro, que é meio brechó, meio balada, nunca entendo muito esse conceito. Galera, fica na rua. Adoro Rio de Janeiro, o bar é na rua. Não dá pra entender muito bem o que tá acontecendo. É muito louco. Vamos lá no bar, mas você fica do lado de fora. Acho isso incrível. No Botafogo é muito isso, né? Baixo o Gávea também, cara. Baixo o Gávea não dá pra entender até hoje. Eu nasci e morei lá e eu não entendo até hoje. Tu chega lá um dia da semana, tu pode ficar na rua e o carro não passa. É isso. Acho isso muito louco. Porque aqui em São Paulo é tudo pra dentro, né? Tudo é escondido. É bunker, é umas coisas meio assim. E o Brownie do Luiz super consolidado, né? Como é que foi o estalo pra você, assim? Como é que foi essa movimentação pra tipo assim, tá, eu preciso agora começar a pisar um pouquinho fora aqui de casa. Vamos jogar fora de casa agora. Como é que foi essa ideia, esse passo a passo que vocês fizeram? Em termos de saída da casa do meu pai, você tá falando? Não, não, da saída do Rio de Janeiro. O Brownie do Luiz pra fora. Cara, então, como eu frisei anteriormente, eu gosto de trabalhar o lugar ao máximo que ele pode, principalmente por foco de energia. A gente até errou quando quis entrar em São Paulo, inicialmente, a gente quis entrar antes da hora, na minha percepção, e talvez a minha percepção de fechar o bairro seja por isso. Porque a gente já tava criando um movimento no Rio e a gente tentou entrar em São Paulo. Só que São Paulo é muito grande. São Paulo tem muito bairro, muito mercado, muita padaria. Em São Paulo você tem padaria que tem 45 unidades. No Rio você não tem a possibilidade de ter uma padaria que tem 45 unidades. Não existe. Você não tem espaço físico pra alguém ter 45 unidades de um mesmo estabelecimento. Não sei se você é McDonald's, Starbucks, umas coisas muito mais consolidadas, né? Então a gente mandou uma pessoa pra cá que acabou ficando meio perdida. Porque era tanta coisa, você pega, pô, Carrefour Express, você pega pão de açúcar, aí você pega um monte de padaria de bairro local. Então a gente voltou, a gente botou esse menino de volta e falou, cara, vamos fechar o Rio de Janeiro? Vamos trabalhar bem em todos os bairros? Botar um vendedor em cada lugar? Até porque eu tenho uma questão muito grande de validade, que é o principal desafio da minha empresa. Então eu também, eu preciso chegar com uma logística muito eficiente pra que o produto chegue na gôndola logo depois de ter sido produzido. Porque aí a qualidade que você come é muito melhor. Porque o meu produto, quanto mais fresco você come, que nem a maioria dos produtos, né? Ele fica melhor. Então eu ainda tenho que ter esse cuidado. Puta, porque tem... É uma coisa que a gente não pensa, né? Quando a gente vê o perfil do Instagram falando, vai vender brigadeiro e ganhar dinheiro. Se você fez uma baseada de brigadeiro hoje e esse brigadeiro amanheceu amanhã ou depois de amanhã e ficou azedo... Você perdeu tudo. Você perdeu, nem tudo que você perdeu, você perdeu aquele brigadeiro. E você perdeu a grana que você gastou pra produzir aquele brigadeiro. Então tem que ter uma logística do... Quanto tempo eu... Eu tenho que vender isso em quanto tempo pra bater o quanto que eu gastei? E quando a gente tá falando de uma logística de uma empresa que tem uma fábrica no Rio que começa a ir pra outras cidades... Total. Não, o meu processo logístico é uma doideira, cara. Eu tiro o carro... O carro chegou ontem, né? Os produtos daqui vieram do Rio. O carro sai quarta-feira do Rio, de noite. Ele chega aqui quinta de manhã. A gente... Ele estaciona em frente à minha loja da Vila Madalena. Aham. Seis horas da manhã, tudo fechado, para uma carreta. Descarrega... Centenas de brownies, milhares de brownies, assim. Uma quantidade colossal. A loja fica toda com brownie até o teto. Aí vem chegando cinco fiorinos direto. Isso antes da loja abrir. Aí as fiorinas vão uma pro ABC. Aí a outra fica rodando ali. Outra vai pro Osasco. Aí a outra vai lá pro Brooklyn. E a gente divide as fiorinas. Então, cara, eu produzo isso na quarta. Quinta-feira à noite, sexta-feira de manhã, no máximo, tá em todos os pontos de São Paulo. Só que isso é um trampo louco, né? Eu boto gente pra abrir a loja às seis horas da manhã. O caminhão tem que ir de madrugada. E é uma contagem regressiva, né, cara? Porque... Deixa eu ver aqui, ó. Tem os datos de validade? Homem bomba. Isso aqui tem 25 dias. Ó, caraca. Que dia que é hoje? 20... 29. Então, ele vale até o dia 13 de maio. É isso. Então, você não tem só que distribuir até o dia 13 de maio. As pessoas têm que comer. As pessoas têm que comprar isso até o dia 13 de maio. O ideal é que elas comprem bem antes do dia 13 de maio. Esse é o ideal. Caraca, é um... Eu nunca tinha parado. É uma coisa que a gente não pensa, né? Não pensa. Nesse corre, né, cara? Só que aí você tem isso também. Porque eu acho que um dos diferenciais do meu produto é também não ter a quantidade conservante que você vê em produtos tradicionais de mercado, produtos embalados. Então, quando você pega um produto dentro de uma lata, você já tem a percepção de aquele produto ter altamente industrializado. E quando eu falo altamente industrializado, eu acho que cada um tem a percepção do que isso significa, mas eu acho que é... Com muito conservante, com poucos produtos, premiums, eu acho que... Um miojo, né? É isso. Uma coisa mais por esse lado. E aí eu acho que essa é uma surpresa boa também, porque as pessoas muitas vezes pegam uma lata lacrada, super bonitinha, abrem e comem um produto fresco, que parece que foi feito em casa, tu fala, caraca, que irado, o que é isso? E aí eu acabo tendo um giro na gôndola maior do que produtos similares. Mas eu tenho um gasto logístico, eu tenho uma operação logística muito mais complicada, porque se eu tivesse, pô, dois, três, quatro, cinco meses de validade, como certos produtos têm, que são concorrentes diretos nossos na gôndola... Teria uma paz de espírito maior. Nossa, minha vida seria muito mais fácil. Jesus. Mas qual que é a dica que você dá para o cara que, assim como você, ele começou o negócio dele na casa dele, ele dominou ali a região dele ali. Então o cara tem ali, faz a fornada dele, vende, tem a lojinha dele ali, consegue, não, e o cara, puta, agora eu preciso dar um passo a mais. Cara, a gente começou aqui em São Paulo, falar da nossa experiência, né? Eu acho que você tem que começar pequeno, é a minha percepção, eu sempre tento começar pequeno e tentar errar logo, porque eu sempre erro. E eu acho que as pessoas também planejam muito, achando que vão chegar lá já com o modelo feito e vão acertar. A gente começa a jogar as coisas para errar mesmo, para entender qual é esse novo modelo em outro estado, porque eu acho que é um pouco de arrogância minha achar que o mercado de São Paulo vai performar igual ao mercado do Rio. O mercado do Rio do qual eu conheço, pô, nascido e criado no Rio, conheço gente para caramba lá dentro, já estou botando o meu produto e a marca na cabeça das pessoas há muito tempo, enquanto São Paulo não. E São Paulo você ainda tem uma concorrência muito maior. Então eu preciso entender qual é esse novo mercado, né? Como é que essas pessoas se comportam? Que é o erro do Walmart quando veio para o Brasil, até o Walmart veio para o Brasil e trouxe bolas de futebol americano, taco de golfe, que eram as coisas que vendiam lá e fazia sentido. O cara, pô, vamos abrir um outro Walmart? Vamos, traz para o Brasil. Só que não mapei a região, né? Que vai vender mais bola de futebol, que lá não vende. Mas falei isso tudo para... O cara que quer começar a expandir o negócio dele. O cara que quer começar a expandir o negócio dele. Então quando a gente veio para São Paulo, o que a gente fez? A gente tentou esse menino antes, voltou e falou, não, não é esse modelo. Não vou mandar alguém aí para pegar pontos de venda em São Paulo. Aí a gente pegou Pinheiros. A gente pegou um bairro, literalmente. Aí a gente botou um vendedor em Pinheiros e falou, cara, eu quero os melhores pontos de Pinheiros. Eu quero que Pinheiros, a gente ande em Pinheiros e a gente encontre Browning. Não precisa... Se o cara quiser outro bairro, não aceita. Foca em Pinheiros. Até pelo custo logístico, que a gente manda um carro direto. E é um puta bairro também, né? É, a gente mapeou o bairro e falou, cara, esse bairro parece ser interessante. E aí a gente começou a ir para cima, né? A gente foi indo... Tipo, aqui, porque aí pegou Itaim. Aí foi indo bairro a bairro até a gente conseguir pegar aquele centro de São Paulo, né? Que é a parte mais rica, né? Que tem o principal PIB. E a gente começou a atacar outras regiões, né? Aí foi para o ABC, aí foi para o Osasco. Depois que aquilo já estava minimamente dominado e a gente já tinha alguns pontos de venda até para diluir nosso custo de frete. Porque, imagina, eu tenho 10 pontos de venda. Se eu tenho 10 pontos de venda novos em Pinheiros, eu mando um carro para Pinheiros e o mesmo carro resolve tudo. Agora eu tenho 10 pontos de venda. Um no ABC, um em Pinheiros, um no Brooklyn e um em Osasco. O meu custo logístico para entregar uma caixinha de brownie é muito grande. E aí eu perco dinheiro. Isso já aconteceu. Muitas vezes eu perco dinheiro propositalmente. Por exemplo, agora em BH, a gente subsidia o novo cliente que a gente vai ter lá para ver se faz sentido. E aí fazendo sentido, o meu lucro é na minha otimização logística. Caraca, porque tem isso, né? E é uma coisa que a gente tem visto muito, né? De marcas que, para expandir, elas abraçam o prejuízo. Sim. Mas pensando, tipo assim, puta, beleza, eu estou perdendo agora, mas daqui um ano, dois anos, essa conta começa a apagar, né? As pessoas pensam muito assim em startup tecnológica, né? De dominar mercado e tudo mais. Uber, iFood. Uber, iFood. Só que é uma estratégia um pouco diferente, porque os caras injetam muito capital e eles querem dominar a totalidade do mercado para ir... No meu caso, eu subsidio um mercado só, tá? É um mercadinho. Esse mercadinho, eu vou estar saindo no zero ou vou estar perdendo um dinheiro para entender se ele tem volume. Ele tendo volume, aí tudo bem, eu vou pegar pontos próximos dele e aí eu vou montar um centro logístico ali que eu vou conseguir reduzir muito meus gastos, né? Chegou uma pergunta aqui, ó, do queridíssimo Chocoartes de Araxá. A gente deve fazer coisa de chocolate também. E ele perguntou aqui, quantos brownies são produzidos por dia? Cara, em torno de 10 mil brownies e 2 mil latas. 10 mil? Por dia? Por dia, é. Mais ou menos. Quem é bom de matemática aí por mês é o quê? Uns 300 mil brownies por mês. Ai, não! É. É muito brownie. A gente não trabalha todos os dias, não, mas vai dar mais ou menos isso. Caramba, é muita coisa, velho. É, muito bolinho. E tudo isso lá do Rio? Tudo isso lá do Rio é uma fábrica. Não, não, Praça da Bandeira. Praça da Bandeira? Laranjeiros foi a nossa primeira fábrica, que era uma fábricazinha de 20 metros quadrados. E aí a gente foi pra Praça da Bandeira depois e Laranjeiros deu uma loja. Ele parece que o Alpacabã? Não, Praça da Bandeira é perto do centro. Centro? Centro. Até porque é indústria, eu não posso nem abrir na Zona Sul. Ah. Em indústria você tem áreas industriais, eu só posso abrir no centro, São Cristóvão, ou lá pro Recreio, lá pro outro lado. Qual que é o tamanho da fábrica? Cara, a gente tem duas fábricas, uma do lado da outra. A totalidade deve ter em torno de uns 1.200, 1.300 metros quadrados. E funcionários? De área construída. De fábrica. Total. Total da empresa, 70. Nessa ordem de grandeza. Caramba. Gente, hein? E a gente é mais, né? A gente teve a pandemia que foi um momento muito difícil pra gente, assim como pra toda a população mundial, né? Menos os produtores de álcool gel, eu acho. E de papel higiênico, né? Que os caras lucraram na primeira semana de pandemia, pagou os dois anos e... Exatamente. E o Zoom também, acho que a galera de plataforma online também se deu bem. Mas a gente acabou tendo que demitir uma parte das pessoas também, porque a gente começou a ter muito prejuízo e, enfim, o caixa caiu pela... Enfim, caos. Caos de pandemia, acho que, enfim. Estamos vivos. Acho que é isso que é o mais importante. Hoje a gente está mais estruturado do que antes da pandemia. A pandemia trouxe-se coisas positivas empresarialmente, apesar de ter sido um dos piores momentos que eu já vivi em termos empresariais, né? Mas hoje a gente está super bem, graças a Deus. Não posso reclamar de nada. Uma coisa que eu amo na marca Brown & Luiz, é o motivo pelo qual até trouxe você aqui, que é muito louco, porque eu sou fã da marca Brown & Luiz. Não é que eu como. Eu quero converter as pessoas do Brown & Luiz. Primeiramente aqui em São Paulo... Eu preciso de pessoas como você. Então, e é uma coisa meio louca, que é um hábito meu, assim, que normalmente quando eu compro um Brown & Luiz, se eu estou com alguém, eu compro outro. Eu falo, cara, você já comeu? Eu falo, não. Então, toma um. Porque eu não quero dividir o meu. Isso eu tenho certeza. Então, eu nem ofereci. Mas... Cara, mas é engraçado você falar isso, porque o primórdio do Brown & Luiz começou exatamente nesse lugar. porque eu levava pra comer na escola. E aí meus amigos começaram a me pedir. Eu comecei a levar dois. Eu falo, mano, não encosta no meu Brown. Eu trago pra vocês, mas não encosta no meu Brown. E qual que é a importância de você construir esse branding? Porque o Brown & Luiz, ele tem uma marca muito legal. Sim. Isso aqui... Cara... André, a assessora, acabou de falar um gole pra mim que eu nunca tinha me ligado. Porque assim, eu tinha me ligado porque era uma lata. Eu achava lata maravilhosa. Mas só hoje eu reparei que é uma lata de achocolatado. E a gente precisa do caralho. Hoje em dia não é mais, né? No caso, mas o... Quando o veneno da lata foi inventado, né? Esse produto, ele é a raspa do unitário. Então, quando você pega o unitário, você faz o tabuleiro, você sobra todas as borrachinhas. Aí a gente tinha a lata do achocolatado que a gente usava. Hoje em dia eu não posso, né? Claro, hoje em dia a empresa é formal. Eu trago essas latas aqui de São Paulo. Enfim, é tudo autorizado pela Anvisa. É tudo bonitinho. Mas na época que eu vendia no colégio, na mochila, eu pegava a lata, lavava a lata, botava as casquinhas dentro. E aí consegui pegar um produto que eram duas sobras, né? Porque a lata ia pro lixo e a casquinha, eu dava ali pro pessoal, botava no café ali dos amigos, mas acabava sobrando porque o volume era grande. E aí eu peguei duas coisas que literalmente iam pro lixo e transformei no meu produto, meu principal produto. Hoje esse produto é o que tem mais faturamento de todos os produtos. O unitário vende mais, mas a latinha vermelha, né? Não é essa aqui não, é a vermelha. É que tá ali atrás de você ali, ó. Essa aqui. Essa aqui que é o carro-chefe, que tá vazia, o pessoal já comeu. A galera do estúdio não perdoa essa daqui não. E é legal como você pode ter uma visão dos resíduos, né? De uma maneira diferente, porque hoje lá na empresa a gente tem uma cultura de sustentabilidade, que hoje é uma palavra que banalizaram totalmente e tal, mas a gente tem uma cultura principalmente de reaproveitamento e é muito menos pela filosofia pregada e muito mais pela prática. Porque isso aqui a galera vê. A gente tira dois mil latas dessa por dia de lá, que eram duas coisas que não existiam se a gente não tivesse um olhar pro lixo um pouco diferente. E tem toda a construção da marca também, né? Acho que isso é uma... É uma coisa que às vezes a gente acaba não olhando e acho que tem uma lição aí, acho que é muito legal ouvir isso de você, porque quando a gente vai falar às vezes de empreender, a gente é muito raso. Ah, vai vender tal coisa, vende isso, acha o cliente, acha não sei o quê, e a gente não fala de construção de marca. Tipo, você vende uma coisa, não quer dizer que você vai vender amanhã. É isso. E quando você tem uma marca Brown e do Luiz, eu falei, quando eu vejo Brown, eu compro. Eu compro pra dar de presente, eu compro pra dar pros amigos, porque eu gosto, porque é uma marca que me cativou. Eu nem sabia quem era o Luiz. Achou que era velho e gorro também, né? Não, não é. Não, cara, o pior de tudo que, minha visão do Luiz, eu achava que era um moleque, mesmo assim. Eu falei assim, cara, ele deve ter mais uma idade, porque quando ele seu Brown e do Luiz, eu era um pouco mais novo, porque tinha muito cara de coisa de moleque, assim. Só um moleque vai querer ter uma parada que vai estar na zona sul do Rio. Só um moleque vai ter um bagulho que vai estar na lata, sabe? Só um moleque vai ter um bagulho que está o veneno da lata. Tipo, um tiozão não vai entender isso. Por que você vai comprar veneno? Porra, é isso? Não, tem que ter um mínimo de um senso de humor de você falar isso aqui. Cara, isso aconteceu uma história muito engraçada quando você falou isso, cara. Uma vez chegou uma moça pediu para o motorista dela comprar o veneno da lata. E aí ele foi e comprou um baigão. Ele foi no mercado e comprou um baigão. Voltou para casa com um baigão para matar. Porque achou que era veneno. Mas, desculpa, falando da questão da construção de marca, eu acho que tem um assunto que é muito interessante, que é... Eu levo a fama, porque o Brown tem meu nome, mas como eu falei, são 70 pessoas trabalhando pelo menos 8 horas por dia. E dentre essas 70 pessoas, ainda tem meus sócios que trabalham operacionalmente. E aí eu tenho um sócio de comunicação há mais de 10 anos, que é um cara que é formado, pós-graduado em comunicação. E é o cara que criou a marca, que é o grande maestro por trás da comunicação do Brown e do Luiz. O nome dele é até Luiz também, Luiz Felipe, o que facilita e confunde, às vezes. Mas eu acho que esse assunto é muito legal, porque hoje, do meu quadro societário, eu tenho pessoas que cuidam de cada área. E ele é uma pessoa que está comigo há 10 anos, ele que construiu a marca desde o início. Então, essa logo aqui é a quarta logo, ela já foi atualizada, é atualizada, é atualizada, porque são momentos de vida diferentes. Mas, quando você fala isso de construção de marca, é muito legal, porque as pessoas acham que isso é tudo eu. E não, eu tenho pessoas muito técnicas em cada área, e que fizeram o Brown e do Luiz chegar no patamar que ele chegou. E aí, quando você traz isso, é muito legal, porque as pessoas esquecem do marketing, porque as pessoas acham que todo mundo pode fazer marketing. Porque todo mundo tem opinião, todo mundo tem um celular, todo mundo, hoje em dia, tem um celular bom e consegue tirar uma foto bonito, mas não conseguem entender o conceito de marca que você precisa fazer para você ter uma marca duradoura. Para você ter uma marca de 10 anos, você não pode pensar em curto prazo, você não pode pensar no seu post só, você tem que pensar numa linha editorial, o que você quer falar naquele ano, o que você quer passar para os clientes. Então, eu ter uma pessoa 100% dedicada a isso, e uma pessoa técnica, de qualidade para caramba, fez com que a gente chegasse a vendas financeiras que a gente não chegaria se não tivesse a marca. Porque eu acho que o grande problema são as pessoas tratarem essas coisas de lugares diferentes. E não entenderem que a venda era diretamente relacionada em como a sua marca é perante o público. Porque foi como você falou, eu sou fã da marca, eu chego e vejo um brownie, eu compro. Isso muito mais pela forma que você fala, é muito mais pelo trabalho de marca do que pelo produto. Ah não, o produto é bom, tá? É isso. Só para amizade. Não, mas o que é legal é isso, porque o feedback, porque quando você fala para o empreendedor direto, você, poucas vezes você fala sobre marca, você fala exatamente, você falou, cara, como é que estão os seus números? Como é que estão as vendas? Qual é a sua margem? Cara, como é que está a sua marca? O que você está pensando para a sua marca? O que você quer que as pessoas pensem sobre a sua marca? Então, esses assuntos que eu acho que é um lúdico popular de que todo mundo sabe e no final das contas ninguém sabe, você tem poucas pessoas técnicas que fazem efetivamente isso, foi o que fez a minha marca ser o que é, né, cara? É o ter pessoas boas do meu lado, que nem a produção, cara, eu tenho sócios que estão 24 horas por dia na produção e que conhecem, que entendem de máquina. Eu tenho um irmão que cuida da parte operacional de logística que é, nossa, complicada pra caramba. Então, eu tenho pessoas técnicas que fazem essa máquina girar. Não, e tem um tesão nisso daqui que eu acho que é uma puta sacada, que talvez vocês nem pensem, mas é do caralho, que a primeira latinha que eu ganhei no Brownie do Luiz, eu comi, eu acho que eu matei numa noite, foi uma larica boa, e aí olhei a latinha e falei, pô, a latinha é mó bonitinha, né? Virou um porta-caneta, em casa. Isso é ótimo. Então, durante muito tempo, era uma coisa que tava ali, porque assim, martelando a tua cabeça inconscientemente. Eu devo ter comido uns 500 Brownies melhor que o Brownie do Luiz. Só que quantos deles eu lembro o nome? Total. O Brownie do Pedro? Cara, eu peguei a embalagem e joguei no lixo. Eu nunca vou lembrar mais do Brownie do Pedro. Sim. Só que esse daqui era uma coisa que ficou na mesa do escritório, ficou na mesa de casa, ficou na mesa da, na baia. Isso é genial, cara. Isso aqui é branding puro, é você levar o seu produto, seu produto é chocolate. Mas a partir do momento que o seu produto vira um porta-caneta, isso aqui vira um lembrete diário, que, pô, tem esse... Mano, lembra quando eu lembrei essa... Gostoso pra caralho essa parada, tá ligado? Eu acho isso genial e é uma coisa que a gente não fala quando a gente tá falando de empreendedorismo. A gente fala, vende a caneta, vai no ponto de venda, faz franquia, porra. Vê as tuas sobras. Tá tendo alguma sobra? Porque eu acho que o empreendedorismo, ele é muito você... Você viver aquilo e eu acho que não dá pra você criar isso aqui se você não vive, se você não tá ali vendo o que que sobra, você não tem como chegar de fora e falar, ah, cara, faz aquilo ali. Isso aqui é pra quem tá no dia... No dia a dia efetivo, né? Então, eu acho que é um olhar diferente pra mesma situação, porque isso aqui já aconteceu várias vezes. Sobrar a bordinha do tabuleiro sobrava na casa da minha avó, quando minha avó fazia bolo, né? Então, é... É uma coisa que acontece há muitos anos, mas precisa ter alguém 24 horas por dia olhando pra aquilo e falar, cara, por que a gente não bota essa casquinha dentro da lata e vê o que acontece? E com certeza foi super inconsciente. Eu não imaginei que isso fosse virar o meu carro-chefe, não imaginei que as pessoas iam botar isso dentro pra fazer porta-caneta. Mas aí, quando eu vi que as pessoas começaram a fazer com porta-caneta, a gente começou a dar outras funcionalidades. Então, a gente já fez luminárias do Brownie com essa latinha. Eu tenho na minha casa. Foi um projeto pontual. Que legal. Mas, enfim, cofrinho. Então, a gente estimula as pessoas a fazerem isso. A gente fez uma festa uma vez de lançamento de sorvete. Isso tem quase 10 anos. Aí, a gente fez acho que 200 mudas de planta dentro das latas e deixou pelas festas e botava assim, me leve pra casa, cuide de mim. Então, assim, a quantidade de pessoas que pegou a latinha e levou pra casa com uma planta, com uma mudinha de planta e deixou lá e às vezes tá lá até hoje e eu não sei, que é isso. Aí fica martelando na cabeça dela. Esse é o Brandy. Esse pra mim é o Brandy. O cara tá inconscientemente com aquela marca na cabeça. E aí, quando chega lá na loja e vê lá no Ita, ele fala, caraca, Brandy, vou comprar pro meu amigo. É muito legal essa marca. É, e é uma coisa que eu bato muito nisso, assim, de que às vezes tem... É... A gente fala de embalagem. A gente fala de coisa... As pessoas acham que não importa. Sempre que eu faço um review, eu pego assim, eu falo assim, meu, isso que eu sou mais chato é que o embalagem. Na hora que você pega uma embalagem de uma coisa, não sei se você tem um pouco dessa pira, assim, eu já consigo imaginar toda a linha daquela marca, assim, eu consigo imaginar qual é os B.O. o que aqueles caras tão passando, onde eles tão fazendo, qual que é a mentalidade dos caras. Quando você chega aquele saco preto, fala, cara, esse cara aqui tá preocupado em vender, esse cara tá com... A preocupação dele é preciso vender rápido qual é o mais barato que eu tenho. Tirar coisa aqui de casa que é a própria coisa do fim do mês. Quando você vê aquele pacotinho bonitinho, opa... Cuidado. Esse cara não quer só que eu abra, ele quer que eu tenha uma experiência. Quando você pega uma caixa de iPhone, você abre aquela coisa... Dá até um... Fora o carregador que não vem mais, mas a experiência do unboxing do iPhone é de fato uma coisa... E é isso que constrói uma marca, né? Mais do que só... Tem a parte da qualidade também. É porque eu acho que a parte da qualidade ela tem que ser inerente a... Hoje eu acho que ela é inerente ao produto. Você não vai lançar um produto que não tenha qualidade. Eu acho que... Parte desse lugar, né? Porque eu tô lançando um brownie, eu preciso ter um brownie de qualidade. É a única coisa que eu vendo, entendeu? Ou pelo menos eu preciso me esforçar ao máximo pra isso. Tem que ser bom, né? No mínimo tem que ser bom, entendeu? Porque eu acho que o resto, né? A gente cuidar disso e tentar trazer outros produtos, que é marketing, né? Como eu falei, 80% do meu faturamento ele vende de quatro produtos. Ele vende desses quatro produtos, ó. Caminharão, doce de leite, original e lata. Basicamente, 70% do meu faturamento. Só que olha a quantidade de produto que tem aqui. Mini, tabuleiro e tananã. E aí ainda tem sorvete, picolé. Isso que 70% continuam sendo os quatro que são há 17 anos. Mas isso é branding, porque tem gente que só gosta de chocolate branco. E quando eu lanço o chocolate branco, as minhas vendas do tradicional aumentam. Então, existe uma relação direta que muitas vezes é difícil você explicar para um empresário que tem os dois produtos dele, que são os que vendem mais, que são os que pagam as contas. E se você abrir outros produtos, isso atrapalha a linha de produção em termos de processo, é claro que atrapalha. Mas você tem outros ganhos que muitas vezes são intangíveis. São os ganhos intangíveis que esses são os mais difíceis de explicar para um empresário tradicional. Porque é difícil você explicar o quanto o marketing é efetivo, porque muitas vezes você não consegue direcionar. Essa é a tua experiência de comprar dois no mercado para dar para alguém porque você é fã da marca, eu não consigo explicar isso em números para um empresário. Eu não consigo botar isso dentro de uma planilha e falar, cara, esse investimento de marketing etéreo de eu ter uma fábrica em 360, a gente tem um vídeo da fábrica em 360. Tu entra no YouTube e você consegue ver a fábrica. Enfim, 100%. E eu já ofereci esse processo para outros amigos meus e falo, cara, mas para que eu vou gastar isso? A galera quer ver minha fábrica? Quer, cara? A galera quer ver sua fábrica. A galera talvez compre mais, porque talvez não. E pode ser uma besteira minha. Eu não tenho como, da mesma forma como eu não tenho que mensurar que vende mais, eu não tenho que mensurar que vende menos. Então é uma coisa que eu acredito e está dando certo, acho que a gente investe em muitos projetos de marketing lá dentro sem saber exatamente qual é o retorno, porque a gente acredita. A gente agora está com uma loja dentro do GTA, por exemplo. Do GTRP? Do GTRP, exatamente. Então, qual o retorno disso? Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu acho que vai dar retorno direto? Sendo bem sincero, acho que não. Mas eu acho muito irado. Eu acho que se você estivesse no GTRP e não soubesse e do nada tu visse uma loja do Brownie, tu ia pirar. E eu falo, caraca, olha que irado, olha o que esses moleques fizeram. Então eu acho que tem um pouco aí essa questão do marketing e como as pessoas tratam marketing, porque existe a relação marketing e venda. Ela só não é tão mensurável, não é tão fácil você trazer números exatos como margem de lucro, EBITDA ou qualquer número que estão dentro de uma DRE. você falou de diversificação de produto. Me veio uma experiência aqui, que é uma experiência que eu vivo bastante. A minha namorada é vegetariana e eu gosto muito de hambúrguer. Hambúrguer é tipo a minha paixão da vida. É hambúrguer. E tem diversas hamburguerias que são boas e tem diversas hamburguerias que são boas e eu deixei de frequentar porque não tem um hambúrguer vegetariano. E é uma coisa muito doida que às vezes eu falo assim puta, vou levar minha namorada para uma hamburgueria. Aí eu paro, olho e falo assim puta, mas isso aqui não tem vegetariana. Então hoje eu não como aqui. E é para o cara, ele vai falar assim ah, foda-se. É uma pessoa. São dois. Já são dois. E já não são, porque se tu está me chamando para ir comer hambúrguer cultivo, já são quatro. Vocês são dois casais? Vamos dar. Não sei, sua namorada, vamos juntos? Já não vamos naquele. Exatamente. E se nesse dia, por um acaso, a gente pintar numa outra hamburgueria e a hamburgueria, eu comi aquele burger e falo ah, porra. Melhor do que o que eu comi antes. É louco, né? Às vezes a gente precisa pensar 360 num produto e ser menos cavalo, né? É, total. Aqui a gente tem uma experiência muito grande de... A gente está fazendo conteúdo desde 2012. São dez anos produzindo conteúdo para a internet. E a gente tem uma experiência muito louca que a gente começou como blog. A gente começou como site. E quando a gente foi criar canal no YouTube, até uma brincadeira que eu faço com o meu sócio, que ele vira para mim e falou assim, cara, sai dessa brisa de YouTube, pelo amor de Deus. É caro para caralho de fazer. É caro câmera, é caro luz, é caro tudo. A gente não sabe fazer, não sei o que. Eu falei, cara, a gente não sabe fazer, é caro. Mas amanhã o conteúdo é YouTube. Então se a gente não começa agora, quando vira a chavinha... Mas hoje, hoje, você sabe muito. Porque você começou lá. Se você espera você saber, você não ia ter o ganho de conhecimento do processo. Sabe onde a gente tem mais visualização hoje? Onde que é? Eu quero perguntar para você, você sabe qual que é o maior lugar onde a gente tem visualização no Manual do Homem Moderno? Corte. TikTok. Mentira. Por mês, são 10 milhões de visualizações. Cara, está aí uma coisa que eu me sinto velho. Toda vez que eu falo de TikTok, eu me sinto velho. Eu tentei entrar na plataforma esses dias. Cara, eu juro que eu tive dificuldade de postar. Eu me senti muito idoso. Eu falei, que isso, cara? Ponto uma coisa para você. É um lugar que o Manual do Luiz nadaria. Não, a gente está super bem. A gente botou um menino lá, a gente está super bem, a gente ganhou... Contratou um jovem, o jovem residente. A gente chama ele de milênio, a gente chama ele de milênio, o Léo, ele é maravilhoso. E aí, cara, a gente acho que em 3 meses fez... Cara, eu tenho uma história ótima também de um paralelo do TikTok, mas acho que a gente fez 60 mil seguidores em 3 meses. A gente está fazendo vários conteúdos de indústria, super maneiros. Mas aí, cara, aí a gente entrou no Novo Mundo, descobriu o TikTok lá e, porra, deu uma bombadinha, né, ali no... E tem umas coisas no TikTok, a gente postou um vídeo lá, 4 milhões de visualizações num vídeo. Tu fala, que isso, gente? 4 milhões de pessoas num... Sei lá. E é gente real, é bizarro. Você vê comentários, você vê gente, você vê react, você vê gente ali. É inacreditável. E é importante essa coisa de diversificação, né? Porque a gente... Total. Você precisa estar pensando... O problema de empreender, que eu acho que a galera não pensa muitas vezes, você pensa no business. Só que o seu business, você não pode pensar no business só de agora. Você precisa sempre dar aquela levantadinha na cabeça e falar assim, mas amanhã... Cara, quando você fala que você começou no blog, é muito irado, porque pra mim eu tô um visionário. Porque você viu que o blog tava falindo e que tava entrando em outra parada, irado, mano. Eu preciso estar nessa parada, mesmo que eu não saiba. Eu preciso ser pioneiro nisso. Se eu quero me comunicar, o blog é a ferramenta de comunicação que eu tenho hoje e a princípio ela tá se tornando obsoleta. Irado, mano. O que que tá surgindo aí? Aí, o que eu acho engraçado do Browning, que aí entrou o TikTok, a gente começou a conversar na área de comunicação. Cara, que legal, essa nova ferramenta. Tem uns anos, sei lá, meses, não sei. Aí a gente, cara, o Kawaii, Kawaii, que tem uma outra plataforma. Sei, sei. Aí, gente, cara, por que a gente não pega os conteúdos do TikTok e só replica no Kawaii pra ver o que acontece? Porque é uma nova plataforma, sei lá, se daqui a três anos o Kawaii tá maior com o TikTok, maior com o Instagram. Agora tá entrando Orkut também, né? Tu viu? Duro. Que o cara tá vindo negócio... Cara... Aí a gente entrou no Kawaii. Aí a gente procurou lá. Browning do Luiz já tinha uma conta que tinha 40 mil seguidores com todos os vídeos copiados do TikTok. Então, hoje a conta do Kawaii do Browning do Luiz não é do Browning do Luiz. Eu tentei até contato com o cara que fez isso pra ver se a gente contratava o cara, porque o cara já iniciou uma ferramenta pra gente maravilhosa. Tipo, ótimo. E se compra dois Browning, você sabe, né? O quê? E se compra dois Browning também, né? Exatamente. Mas a princípio eu não sei, porque o Kawaii tem uma forma de monetizar. Eu não sei se ele tá monetizando ou não com a gente e tudo mais. A gente entrou em contato lá com ele e não obteve resposta ainda, mas... Mas é engraçado isso, né? Como as novas ferramentas. E é uma plataforma que já tem 30 mil seguidores que ninguém do Browning fez nada. Absolutamente nada. Só que a conta não é nossa. A conta é do cara fake que criou isso da gente, mas é uma história no mínimo cômica, né? Mas, cara, a gente tá muito risadinho aqui, como diria o meu tio. Mas eu quero falar de coisa ruim também, que não dá pra sentir uma coisa boa. Primeiro eu quero falar de coisa ruim, pra quem não der o like nesse vídeo daqui e tá assistindo. Se não der o like, se não compartilhar esse vídeo daqui, vocês nunca mais vão experimentar doce na vida. Tudo vai ter gosto de aspargos. Aspargos é bom, vai de chuchu. Então deixa o like aí, compartilha esse vídeo. E, cara, antes de ser um empreendedor do Rio de Janeiro, tu é um empreendedor no Brasil. E o Brasil é inferno pra empreender, cara. Como é que é hoje pra você, que é um empresário, que tem diversas marcas, diversos negócios, como é que você vê esse cenário pra quem tá criando empresa, tentando dirigir seu próprio negócio por aqui? Cara, eu raramente motivo as pessoas a quererem empreender, tá? Apesar de eu amar empreender. Fala pra não. É, cara, mas é porque quando eu converso a fundo com as pessoas, é muito fácil você ver quem quer empreender e quem quer o glamour. E quem quer o... A hipótese... Não é hipótese, é... O glamour do empreendedorismo traz hoje, em tese, porque ele muitas vezes não traz. Mas as pessoas de fora hoje vão acabar de ver isso aqui, vão achar que minha vida tá maravilhosa, tá tudo certo e que eu não tive... Cara, eu passei um perrengue na pandemia, tive que pegar dinheiro pra pagar conta, pra pagar demissão de funcionário. Assim, a quantidade de perrengue que não tá lá no Instagram, que não tá lá no TikTok, e aí as pessoas acham que não existe, que esses perrengues não existem. Então, normalmente, quando eu converso com um empreendedor que tá na dúvida, ele raramente empreende, raramente. Porque eu falo das coisas negativas. O meu livro mesmo, cara, eu quis trazer várias situações ruins que a gente passou O livro começa eu com um funcionário que era um dos meus braços direitos me roubando dinheiro e eu indo parar no hospital com meningite. Quase morrendo, meus pais chorando, achando que eu ia morrer. Então, eu comecei dessa maneira o livro de propósito exatamente pra tentar quebrar esse glamour do empreendedorismo porque as pessoas são muito deturpadas da realidade. Empreender não é fácil. Fazer um canal do YouTube não é fácil. Só que as pessoas acham que ser fotógrafo não é tirar foto no Instagram. Ser fotógrafo não é fácil. Você precisa estudar, você precisa ter horas de prática. Só que hoje parece que tudo é fácil porque você vê ali e o cara tá ali todo dia um videozinho lá, uma entrevista. Pô, eu sei fazer entrevista. Pô, uma vez por semana fazer uma entrevista eu consigo. É, só que não vê. Não vê tudo que se passa aqui atrás. Com a quantidade de computador, com a quantidade de gente que tem aqui atrás pra fazer isso de fato funcionar. E quantos anos, né? Dez anos de estrada começando com um blog pra você chegar onde você tá hoje. É... É vender muito almoço pra pagar a janta, né? Pô, é muito, mano. Você tem que acreditar muito. Você tem que acreditar muito porque... É... E eu acho que um dos principais diferenciais também que é uma coisa que... Que é uma das poucas coisas em comum de todos os empreendedores. Eu leio muito sobre empreendedorismo, né? Eu converso muito com empreendedor. E principalmente a posição que eu me encontro, que é a posição que você se encontra também, é uma posição que não tem nada a ver um com o outro. O que eu faço é diferente do que você faz, que é diferente do que o cara da Cacau Show faz, que é diferente do que o cara do Coco Legal faz. É... Você pega o diretor financeiro, ele sempre faz mais ou menos a mesma coisa. Você pega o diretor de marketing, ele sempre faz mais ou menos a mesma coisa. O CEO, mano, normalmente... Tem uns que botam o cara a tapa com seu RP, tem outro que é o financeiro, tem outro que é... É uma função que não tem... Você precisa gerenciar todo mundo, mas não tem uma definição clara do seu... Do seu dia a dia, né? É... E eu acho que a única coisa que tem de comum entre todas elas, todos eles, né? É... É a determinação. É... É... É a quantidade de vezes que todos pensaram em desistir, e eu falo isso por mim, tá? A quantidade de vezes que eu já pensei em desistir, mano, que você olha e fala o que é que eu tô fazendo na minha vida? A quantidade de problema que eu me meti aqui. Pô, 70 vidas dependendo de mim, teto caindo, o cara me roubando, eu com meningite no hospital. É... Só que... É isso. Só que o fato de você não desistir faz você chegar em lugares que as pessoas não chegam, porque você não desistiu. Pelo simples fato de você não ter desistido. É... E eu não me acho... E realmente, cara, eu não me acho muito bom em nada. Literalmente nada. Talvez seja bom com pessoas. É... Mas eu não sou um cara muito técnico de produção. Eu não sou um cara muito técnico de financeiro. Eu não sou um cara muito técnico de marketing. Eu sou um cara que entendo tudo. Eu entendo tudo minimamente bem. Mas lá no Brown eu tenho uma pessoa melhor do que eu em cada área. Literalmente. Tenho um financeiro melhor do que eu, um cara de marketing melhor do que eu, um cara de produção melhor do que eu, um cara de logística melhor do que eu. Cara, legal. Óbvio que eu tenho minha opinião, óbvio que eu dou meus pitacos, até porque eu tenho conhecimento de tempo também, não só de estudo, mas eu acho que o, voltando à pergunta inicial, né, que eu dei uma filosofada aqui, o fato do, dos empreendedores não desistirem, pra mim, e isso é o pontapé inicial, assim, cara. É que nem ter um produto de qualidade. Mano, tu quer ser empreendedor? Óbvio que você também precisa entender a hora de desistir, você saber perder é uma grande vitória, mas você vai tomar paulada no caminho do empreendedorismo. Se você quiser chegar numa coisa grande, você vai tomar paulada nesse caminho e você vai ter que seguir em frente, mano. E tem uma parada que a gente aprendeu muito, eu e o meu só, a gente conversa muito, que é o... Eu até brinco, assim, que é o custo champanhe, às vezes, do... Porque às vezes você ganha uma grana, você fala, porra, uma grana, chega uma grana, cara, você sabe, chega uma grana, ela toma, puto, você olha assim, cara, uma grana. Porra, e aí, vamos estourar um champanhe? Aí você fala assim, porra, então, as câmeras do estúdio, né, tem cinco anos, né, que a gente não troca essas câmeras. A luz, a gente não tinha ar-condicionado no estúdio, né, e se a gente tivesse uma acústica melhor, você fala, pô, meu meu champanhe, tá ligado? Meu champanhezinho. Exatamente, cara. E você precisa fazer essa concessão, porque, é... E eu... Cara, o que eu já vi de empresa, que o cara abriu um mês, puta, grana boa, abriu dois meses, grana boa, três grana, grana boa, o cara trocando carro, um ano o cara fechando a empresa. É foda, né, porque você tem que ter um planejamento a longo prazo, porque você dá certo nos primeiros três meses, não garante um ano de vida, né? É isso. O relacionamento afetivo nos três primeiros meses é ótimo. Depois dos três primeiros meses, o próprio processo de experiência, né, de empresa, quando você contrata alguém, são três meses. E três meses você consegue enganar ainda, ali, né, oito horas por dia. Depois você começa a ver as coisas mesmo, depois dos três meses. Isso que você fala pra mim é muito a mentalidade do empreendedor acima da empresa, quando você fala isso. O cara que abriu uma empresa no primeiro mês ele troca de carro, pra mim esse cara, o mindset dele tá errado por natureza, tá? Na minha visão de ver negócios, e não quer dizer que eu esteja certo nem errado, mas eu não seria sócio de um cara desse. Eu não seria sócio. Eu pegaria os 40 mil reais que esse cara gastou num carro e investiria na empresa, porque não é possível que uma empresa que tem um mês, dois meses não precisa de 40 mil reais pra resolver coisas ou inovar ou trazer coisas novas ou trazer pessoas mais técnicas. Então, acho que tudo isso é investimento. Quando você fala não vamos estourar o champanhe, vamos trocar a luz, vamos trocar a câmera, isso é investimento, cara. Aí você tá falando de diversão, né, estourar um champanhe, comemorar, que é importante, acho que quando entra uma grana é importante celebrar a equipe, todo mundo que tá e vem celebrar, isso é uma coisa, mas isso não é uma grana, tu não vai estourar de gastar dinheiro com um negócio desse, mas uma câmera, mano, você usa sempre, tá aí a câmera que vocês compraram, a gente tá usando ela agora, né, então é investimento, o meu dinheiro vai todo em máquina, a minha fábrica ela é toda cheia de máquina, agora a gente tá desenvolvendo máquinas próprias, a gente não tá nem comprando no mercado. Cara, isso é um beó que eu nunca pude ter oportunidade de falar pra alguém da indústria, assim, como é que tu faz, como é que você compra uma máquina? porque tem uma indústria, uma empresa que constrói, quantos mil brownies por dia? 10 mil? 10 mil. Brownies pra caramba, não deve caber nessa sala 10 mil brownies, se duvidar, e como é que, onde é que tu compra? Tu liga pra quem? Tu manda um zap pra China? Tem uma fábrica, tem indústria, fábricas de brownies? É muito chato isso, porque apesar da internet, hoje você tem certas informações que ainda, você ainda tem dificuldade de encontrar, mesmo online, então você tem certos assuntos que são quase tabus, então você ainda tem muita questão de segredo industrial, apesar da, óbvio que a internet ajuda muito a isso acabar, mas você ainda vê dentro do mercado as pessoas não querendo mostrar fornecedor de máquina, não querendo mostrar as coisas, tratando as coisas mesmo, o que eu particularmente acho uma loucura, mas... Ah, a receita do brownie do Luiz é aberta, é, exatamente. Porra, tem tutorial, isso é bizarro, tem tutorial do brownie de vocês no YouTube de vocês. E eu sempre falo, se eu consigo fazer, qualquer um consegue fazer, cara, porque eu não sou cozinheiro, as pessoas acham que eu sou cozinheiro, eu faço um monte, eu faço um instrumento, eu sou luthier também, eu faço, eu fiz o meu próprio instrumento e tal, mas eu não cozinho bem, tá ligado? É uma coisa que todo mundo acha que eu sou cozinheiro e não sabe as outras coisas que eu faço, então, na verdade, eu faço várias outras coisas e não sou cozinheiro, eu só sei fazer brownie, especificamente. E tapioca, eu já pensei em abrir uma tapioqueria também, porque minha tapioca é boa. Mas, é, como é que é esse processo de você achar maquinário e preço, porque... Opa, desculpa. Nada. Cara, então, vamos lá. A gente demorou um tempo pra... A gente começou, os primeiros maquinários foram em casa, então, eles também foram comprados em casa, fornos de residenciais, né, batedeiras residenciais que as pessoas têm na casa dela. Mas aí, ao longo do tempo, a gente foi descobrindo e pesquisa, né? Você tem uma feira aqui em São Paulo, duas feiras. São Paulo, capital do país, né? Você sempre tem feiras... Capital dos negócios, né? É. Você sempre tem feiras a respeito de determinado assunto. Então, você tem uma feira de chocolate, você tem uma feira da panificação, você tem uma feira de alimentação, tudo naquela expocentra, aqueles negócios gigantescos e tal. E aí, lá, você descobre muitas coisas. Então, a minha primeira experiência com grandes maquinários foi na FIPAM. Nesse cara, que foi muito legal. Primeira vez que eu fui lá. Tinha uma máquina que fazia coxinha sozinha. Fazia o quê? Coxinha sozinha. Ela fazia, ela desfiava o frango, botava os negócios, fazia, fritava e saia a coxinha sozinha do outro lado. É um nível de automatização, assim, batedeiras que, até hoje, eu não tenho capacidade de comprar. Batedeiras de 800 mil reais, um milhão de reais, umas coisas completamente nonsense. A batedeira não cabe nessa casa. É um negócio... Mas é muito legal, porque me abriu um novo campo de atuação. Eu consegui vislumbrar até onde eu conseguia chegar. Também como eu fui... numa primeira indústria de chocolate também, muito maior do que a minha. Eu consegui ver coisas que eu nunca tinha vislumbrado. Então, esse espaço é um espaço que a gente sempre vai. Até hoje, a gente vai muito mais para ver o que as pessoas estão fazendo de novo. A gente não compra muita máquina lá. A gente liga direto para o fornecedor, já faz... Mas eu acabo sempre indo nesses... Ou eu ou alguém do Brown, sempre indo nesses eventos. Só que tem uma coisa particular do Brown e do Luiz, que é o nosso produto, ele não era vendido em escala até então. Você não tem grandes players no mercado vendendo Brown que nem você tem barra de chocolate, que nem você tem outros produtos de doce, Kit Kat, e tal, e tal. Caraca, pode crer. E aí eu comecei a ter uma dificuldade em comprar os maquinários, porque não existiam os maquinários específicos... Porque não tem demanda para o que você precisa fazer. Porque não tem demanda para o que eu preciso. Agora a gente vai lançar... A gente acabou de lançar um ovo de Páscoa, e a nossa ideia... Isso é spoiler. A gente quer lançar uma barra de chocolate agora nos próximos meses. Barra de chocolate é um mercado muito estabelecido. Muito estabelecido. Então, assim, eu tenho máquina de todos os tamanhos, para todos os gostos, de todas as marcas, mas uma máquina que corte brownie, ela não existe, porque eu tenho máquina que corta doce de leite, duro, né? Eu tenho máquina que corta pizza, mas o meu brownie que é mais moradinho no meio, a de doce de leite fica suja, a de pizza não corta. Então, eu já comprei até máquina errada, exatamente por tentar adaptar o meu produto à máquina do mercado, mas não era para o meu produto, especificamente. E aí, a gente começou a desenvolver. Aí o processo de desenvolver a máquina... Deve ser pior. Cara, hoje em dia, óbvio, na primeira vez é muito mais complicado, mas depois você faz a primeira, a gente demorou alguns anos para fazer a nossa primeira máquina, eu tenho um sócio que é o que cuida de máquina, cuida da produção também, ele é um gênio, o cara entende muito de máquina elétrica, enfim, tananã, tananã. A gente arrumou um torneiro mecânico também, nesse meio do caminho, e aí a gente sempre fica... Somos quatro, né, que desenvolvem a máquina. Sou eu, o Paulo, o Vânia e o torneiro mecânico. E é isso, cara, as duas máquinas que a gente fez estão funcionando super bem, otimizaram inacreditavelmente a nossa produção, exatamente porque é uma máquina feita para mim, para o tamanho da minha fábrica, para a minha quantidade de produção, da maneira com que eu produzo, só que é muito mais tempo, muito mais trabalho, mas é isso, é que nem a câmera, investir na câmera, era melhor abrir um champanhe, você ter ficado mais feliz naquele momento, entendeu? Mas, mas é isso, cara, eu sou, mas eu gosto disso também, cara, eu sou fã do, do aprendizado, sabe, eu gosto de me botar em situações em que eu sou leigo, é uma coisa que eu vejo que muitas pessoas têm medo de fazer, porque querem sempre se sentirem inteligentes, né, eu estou aqui, eu sei o que eu estou falando, eu gosto de chegar num lugar e falar, cara, irado, eu não sei de nada, me explica, me conta, como é, como é que a tua vida, o que que você faz, é, então esse lugar eu gosto, então quando a gente começa uma coisa nova, a gente já teve marcenaria dentro da fábrica, a gente agora tirou, na pandemia a gente fechou uns negócios, mas a gente, a gente produziu os nossos próprios móveis, das nossas lojas, com os paletes que chegavam das latas, então a gente começou a ter uma, uma indústria de marcenaria, assim, que é completamente nonsense, se tu pensar, eu tenho indústria de chocolate, tá ligado, pra que que eu vou ter uma indústria de marcenaria, é, mas muito disso, cara, vamos tentar fazer, vamos aprender, isso aqui será que dá, aí a gente viu, cara, não, não dá, isso não é uma coisa que eu acho que faz muito sentido, mas agora a máquina, é, a marcenaria, os móveis da loja, legal, cara, mesmo que eu tenha economizado, é muito irrisório, perto do tamanho da empresa, a máquina não, cara, a minha otimização com a máquina que a gente melhorou, isso aumenta a minha margem, isso, isso eu consigo, com a mesma quantidade de pessoas, produzir muito mais, é, então eu tenho um ganho empresarial muito grande, e aí faz sentido eu montar uma estrutura dentro da minha empresa para desenvolver máquinas, porque eu estou longe de ter uma fábrica 100% automatizada, ainda faltam alguns anos para isso, então quanto mais, mais eu movimentar a minha empresa para isso, mais rápido eu vou ter uma fábrica da maneira que eu quero, de fábricas que eu já vi, parecidas, né? E aquisição, bicho, já rolou, porque a gente tem visto no mercado ultimamente, alguém comprar o Brown, né? A gente tem visto um movimento muito grande de, já já vão ser três empresas que dominam o mundo, né? O mundo cyberpunk, porque você piscou, alguém compra... O Facebook vai comprar o Brown, né? É. O arrumamento, o arrumamento só acontece, o cara compra no mundo, né? Como é que é? Já rolou proposta já? Pô, nossa, rola quase que mensalmente, eu acho. É mesmo? Não coça a mão? Cara, não. Sendo bem sincero, dinheiro não é uma coisa que me atrai, assim, sendo óbvio, dinheiro é necessário, mas eu vim de uma família que tinha uma condição financeira ok, dinheiro nunca foi uma grande questão na minha vida, não sou multimilionário, até hoje, não tenho minha casa própria, não tenho várias coisas, eu dirijo um Fox, mas o cara chegar e falar, não, mano, eu tenho dinheiro, realmente, dinheiro é fácil de conseguir, eu tenho amigos que têm dinheiro, banco me oferece dinheiro, porque eu movimento muito dinheiro dentro de banco, então assim, se o cara chega pra mim e fala, mano, eu tenho dinheiro, eu falo irado, parabéns, é só isso que você tem? É isso que você tem que vai me oferecer? Então, normalmente as propostas vêm de fundos, vêm de pessoas que querem pegar a sua empresa, comprar e vender elas daqui a cinco anos por um lucro maior, não é uma pessoa que sabe quem é o teu funcionário, não é uma pessoa que vivenciou empreendedorismo como você, então você tem uma distância tão grande entre a sua, eu tenho uma visão tão grande da minha visão do negócio, do que eu acredito que seja empreendedorismo e principalmente no Brownie do Luiz, onde eu tenho um conhecimento de causa, versus um cara que quer botar dinheiro na minha empresa pra daqui a cinco anos vender mais caro e tá pouco se importando pra quem tá ali, as vidas que tão ali, então assim, pra mim não, pra mim, se é esse cara, se é o modelo tradicional, eu com certeza não vou vender minha marca pra isso, óbvio, você tem pessoas que dão muito além do dinheiro e aí você entra numa outra conversa, pessoas que já tem estruturas maiores, pessoas que já tem conhecimentos de mercado grandes dentro do meu setor, aí legal, aí a gente pode conversar, mas um fundo querendo botar dinheiro só por dinheiro, cara, legal, eu espero mais um pouco, o Brownie dá dinheiro todo mês, o Brownie gera um lucro todo mês, pô, legal, eu consigo abrir dez lojas em um ano se eu pegar dinheiro, legal, cara, eu vou abrir dez lojas em três anos, cara, prefiro, e ainda mais tendo um cara, e eu tenho outras empresas e outras empresas que têm investidores também, eu já passei por situações, situações de filosofia mesmo, assim, de, cara, eu tenho um plano de saúde há muito tempo, um plano de saúde bom pros meus funcionários, um plano de saúde bom pros meus sócios, a gente teve que diminuir um pouco agora na pandemia porque a gente quase quebrou, mas, é, isso é uma filosofia da empresa, eu quero dar um plano de saúde bom pros meus funcionários porque eu sei que a saúde pública do país é horrível, é, e muitas vezes isso é uma discussão que você tem que levar pra borde, porque, é, as pessoas que nunca trabalharam, que só ficam sentadas uma vez por mês, é, dando pitaco sobre a vida de uma porrada de gente que tá lá trabalhando, aí falam, não, essas pessoas não têm que ganhar plano de saúde porque o nosso custo com folha salarial tá muito alto, ah cara, calma lá cara, você já foi num UPA, você já foi numa saúde pública dentro do país pra você falar que as pessoas que estão trabalhando na sua empresa não podem, é, não devem ter uma saúde minimamente de qualidade porque a saúde pública é patética, é, sei lá, é uma questão filosófica que foge tanto da minha realidade que eu nem converso, eu não chego nem a conversar quando o fundo vem procurar porque é filosofia diferente, cara, é outra para, os meus sócios, são sócios que estavam comigo pelo menos cinco anos antes deles virarem sócios, eu sei como eles trabalham, eu sei a filosofia deles, eu sei o que eles gostam, eu conheço eles, então eu acho que sociedade é um casamento, eu não posso pegar um cara só porque o cara tem dinheiro e o cara quer investir e o cara viu uma marca bonitinha e um produto gostoso, é, desculpa, mas tem que ser mais do que isso, cara, só isso é muito pouco, isso é meu sobrenome, eu estou há 17 anos fazendo isso, eu demorei muito para construir isso, entendeu, para um cara chegar só com dinheiro e querer me ajudar, entre muitas aspas, né. Vocês lançaram uma parceria com Nestlé também, não foi? Lançamos, Nestlé é o nosso principal fornecedor hoje, né, há muito tempo, eles foram super bacanas com a gente na pandemia também, que a gente estava super mal, eles fizeram algumas ações para ajudar alguns fornecedores, hoje a nossa relação com a Nestlé não está das melhores não, também não vou puxar a sardinha para eles não, mas são pessoas muito importantes na história do Brown e esse produto é inco-branded com eles, né, porque eles têm um chocolate zero açúcar, que legal, e aí a gente conseguiu juntar as duas coisas e lançou em parceria. Eu quero falar uma parada com você, vou roubar aqui só, mas isso aqui é sacanagem demais, 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 só não peça outro cafezinho que você toma mais um café eu vou fazer o podcast colado no teto. Tem uma parada sua que eu acho incrível, 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 de, eu vou usar um termo aqui que talvez não seja o termo certo que é responsabilidade social, mas aí você me corrija depois. Quando eu li sobre a sua história e entendendo um pouquinho como começou o Brownie de Luiz, eu achei maravilhoso, maravilhoso, que uma das suas sócias era a moça que trabalhava na sua casa. Perfeito. E entender que o Brownie de Luiz surgiu quase como uma coisa de um adolescente, com a moça que devia fazer o Brownie para você quando você era adolescente, e você ter carregado ela junto com você, é porque qualquer outro exemplo de empresa que, não qualquer outro exemplo, não posso ser Leveano, mas muitos outros exemplos, em 99,9%. O cara pegaria a receita da moça da casa que fez o Brownie, criaria a empresa dele, pegaria o nome dele, e a moça continuaria sendo a moça da casa e a empresa seria a dele. E você trouxe ela para ser sua sócia. Como é que você vê esse movimento, assim, porque é tão natural, para você, o jeito como você fala, o jeito como você escreve, o jeito como eu vi você falando em outras entrevistas, até no seu próprio livro, parece tão óbvio, mas não é. Total. É, mas é porque eu acho que os valores do mundo, eles são meio errados. E aí, às vezes, as pessoas, na minha percepção, na minha filosofia, no que eu acredito, fazem a coisa que é a mais natural e a que é a mais óbvia possível, e as pessoas acham uma loucura, porque não é assim que funciona, né? Você tem certas coisas que são muito incoerentes em relação ao mundo, né? Eu acho que empresarialmente você tem muito isso. Eu acho que todas as empresas, o foco das empresas é maximizar lucro. Maximizar lucro num mundo limitado, com recursos limitados, ele é paradoxal por natureza. Essas duas informações juntas, né? Elas não fazem sentido. Você não consegue maximizar, chegar ao máximo, sempre mais, se você tem recursos limitados. E o mundo tem recursos limitados, né? A gente vive dentro de um lugar limitado. Mas, enfim, em relação à sociedade, né? Quando você fala você carregou a Vaninha, né? A Vaninha é o nome dela. Talvez seja o oposto, tá? Talvez ela tenha me carregado muito mais do que eu tenha carregado ela, mas é difícil de explicar isso pras pessoas. Mas eu não dei nada, cara. Assim, quem conquistou tanto ela, quanto o Luiz Felipe, que eu falei, que foi o cara da marca, quanto o meu irmão, quanto o Paulinho, que é o cara das máquinas. Então, basicamente, eu falei de todos eles aqui, os meus sócios operacionais, né? Que estão lá no dia a dia. Eles estão ali por um motivo exclusivamente deles. Exclusivamente pelo que eles fizeram. Porque outras pessoas passaram pela mesma posição que eles passaram e não chegaram no lugar que eles chegaram. Porque eles fizeram mais. E aí não fui eu. As pessoas jogam isso pra mim, como se a responsabilidade fosse minha. Não, a responsabilidade é deles, por terem trabalhado muito mais, por terem comprado uma ideia quando a ideia não era nada. Hoje em dia é muito fácil você ir com dinheiro e falar mano, eu quero comprar o Balão do Luiz, uma empresa que vende milhões, tem sei lá quantos mil seguidores no Instagram, que já fez um monte de coisa, que tem livro, que tem um monte de produto, é muito fácil. Eu quero ver você não esquecer de quem estava contigo quando você não tinha nada. Quando você faz em casa, você fala, mano, imagina com uma parada nova aqui e aí o cara vai e te ajuda. Esse cara, tu não pode esquecer. Esse cara, que são esses, né? Que são os mesmos. Eles estão comigo há 15 anos. E já passou outros sócios, já entrou outros sócios, mas eles continuam. Porque a gente criou uma coisa junto, né? Então, é uma história que me emociona pra caramba, assim, a Vaninha e o Paulinho, principalmente, assim, porque a história de vida deles é muito diferente da minha, especificamente. A Vaninha é uma pessoa que eu já falei 500 vezes que ela tem que escrever um livro, porque a Vaninha tem 23 irmãos, nasceu no interior do Maranhão, não teve energia elétrica até, sei lá, 10 anos de idade. é uma história de vida muito motivacional. É uma pessoa, enfim, iluminada, incrível, e que merece contar, merece ser contada essa história também, né? Porque normalmente você não conta, você conta do Luiz, né? Do cara que tá aqui, mas quem tá lá? Quem tá atrás? Quem veio de um lugar muito pior do que o Luiz? É. Então, vai rolar. Eu já falei com ela, já tô procurando um pessoal pra ajudar a escrever. Sabe que me lembra muito essa sua história? Me lembra muito um vídeo do Emicida falando sobre Alabi, que é a marca dele. Não sei se você já viu esse vídeo. Não, mas eu já sou fã do Emicida e eu já trabalhei por acaso junto com o Alabi em uma outra situação, em uma entrevista com o irmão dele, com o Fiote. Então, tem uma entrevista irada do Emicida que estão perguntando pra ele, falando assim, Ah, Emicida, por que as peças de roupa da Alabi custa tão caro? Ele para e ele fala assim, cara, custa tão caro porque eu conheço cada uma das costureiras que trabalham dentro da Alabi. E o preço que elas ganham no mercado, que elas ganham em qualquer outra empresa, é três, quatro vezes menor do que ganham aqui. Mas eu sei que elas têm filho e eu quero que os filhos das costureiras que trabalham na minha empresa possam sonhar em ter plano de saúde, em prestar faculdade, em ter uma qualidade de vida. Isso é muito maravilhoso, isso me lembra um negócio que assim, eu vejo muito argumento, uma galera argumentando, empresária, eu acho que tem, o meu mundo, eu acho que como todos os mundos, tem muito ego, tem muita arrogância, né, no meio assim, e eu vejo muita gente, não, mas eu tô gerando emprego. Sinceramente, e daí? Qual é a qualidade do emprego que você tá gerando? Você tá numa qualidade de vida pro cara? O cara quer sair na terça-feira pra ir no dentista, você deixa? Você paga o dentista? Ele tá com um plano de saúde? Quanto é que ele tá ganhando por mês? Com o dinheiro que ele ganha, dá pra ele se alimentar no mercado com o preço que as coisas estão hoje? Então, você só argumentar, ah, eu estou gerando emprego? Pra mim, isso não diz nada. Isso é um argumento raso num nível, pra mim, que não me dá nem vontade de continuar conversando com essa pessoa, que acha que isso é um argumento. Porque, cara, o salário mínimo hoje, com o preço de vida que você tem, você tem que morar a três horas do seu trabalho. É meio que isso, você não consegue fechar essa conta. O salário mínimo, você não consegue comprar carne pra sua família comer. Então, legal, você tá dando esse salário mínimo pras pessoas, você não devia estar se orgulhando disso, cara. Você não devia estar orgulhoso disso. Você não devia nem botar isso em pauta, porque... mas, enfim, mais um pouco de... Não, estamos aqui pra isso, irmão. Aqui é o lugar pra gente poder tacar pau. E... Continuando a nossa... Eu ia até perguntar isso, eu já vi umas três vezes que eu quis falar palavrão aqui, que eu falei, cara, aí eu paro, paro e troco a palavra. A gente tem um acordo aqui. Se você conseguir falar uma coisa mais absurda do que eu já falei nesse canal, você que ganhou o prêmio, cara. Ah, chora, mas eu não quero não, eu não quero ganhar isso, eu não quero mais. É... A gente tem vivido um momento que é... terrível. Que é essa coisa de você abrir Instagram, rede social, a gente é inundado com esses perfis, esses motivacionais, essas mensagens de empreendedorismo, de alta performance, blá, 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 e muitas vezes de pessoas que nunca nem tiveram negócios, que o negócio deles... Normalmente. É, o negócio dos caras é ter um perfil sobre você ter negócios. Exato. Tipo o cara que vende curso de vender curso. É isso. Como é que você vê essa cultura que a gente tem criado dessa glamourização do empreendedorismo? É... Vamos lá, é difícil essa pergunta aí? Sem se queimar no mercado, né? Sem se queimar ninguém, né? Exatamente. É. Cara, eu não gosto de desvalorizar o trabalho de ninguém, nem de... É que nem música, eu posso não gostar da música, mas eu não vou desvalorizar o trabalho do cara. O cara teve um trabalho e que nem eu falei, você tá fazendo isso aqui, é um trabalho. É um trabalho. Os caras que fazem curso para fazer curso, eles trabalham, efetivamente. Eles têm que fazer, eles têm que criar um conteúdo, eles têm que ir no negócio. Mas eu tenho muitas questões e eu vi até um... o Steve Jobs falando para uma faculdade de MIT falando de consultor. Cara, depois eu te mando, é maravilhoso. Por favor. É maravilhoso a forma com que ele fala, ele fala de maneira elegante, é... Mas eu acho, como eu falei aqui durante toda a entrevista, eu acho que o principal ganho que você tem é o ganho enquanto você desenvolve aquilo. É o ganho das pessoas que fizeram efetivamente. Então, eu acho que a minha questão não é o cara estar dando curso, a minha questão é o cara não ter gerado o conhecimento necessário para fazer isso. Porque ele vai ter conhecimentos que você vai conseguir estudar, que você vai adquirir na internet, você vai adquirir num livro. Mas, se você quer ensinar alguém a abrir um negócio, é... a passar pelos perrengues que eu passei, que você passou, e que qualquer outro empreendedor tenha passado, porque não é exclusividade nossa, mas, é... pra mim, ali, nesses problemas, é a maior fonte de aprendizagem. É... E se você não passou por isso, é... Eu... Essas pessoas, elas não me passam credibilidade para estarem fazendo aquilo. E aí, não é questão do que ela está fazendo, é questão do que ela teve antes para poder falar daquilo, né? É você... É o Ronaldinho Gaúcho querer te falar sobre futebol e você pegar um cara que nunca jogou bola... Eu, que fui... Pô, joguei na divisão de base do Botafogo do Flamengo. Eu não posso falar de futebol, não tenho credibilidade, eu não joguei em lugar nenhum, eu não fiz nada. Agora, o Ronaldinho Gaúcho pode, cara. Eu não posso falar para o cara e falar, cara, vou te ensinar um curso aqui de como você virou jogador de futebol profissional. Eu não virei. Eu tentei e não virei. Eu sou o último cara que posso dar esse curso. E, às vezes, é um discurso raso, né? Uma coisa que eu fico louco, é o cara que mete um... É... Trabalha enquanto eles dormem. Eu falo, não, dorme. Dorme. Pelo amor de Deus, dorme. Dorme. Oito horas. Se puder até um pouco mais, você vai estar benzão para poder trabalhar. Se você não dormir... Outro dia aconteceu isso com o meu aqui em São Paulo, cara. Aqui em São Paulo, você tem uma cultura de trabalho muito forte. Tem. Que, às vezes, passa do ponto, na minha percepção. Outro dia, eu estava conversando e estava o cara orgulhoso exatamente ter trabalhado três turnos, ter chegado sete horas da manhã, e saído de lá meia-noite e meia e estava falando daquilo de um lugar. Não, mano. O que eu estou fazendo? Eu falei, cara, vai para casa, mano. Dorme um pouco. Vai ficar com a tua esposa, tá ligado? Tipo, você precisa viver também, cara. Até para você ser mais produtivo. Existem estudos dos países mais produtivos do mundo. São países que trabalham menos horas. É... Porque você trabalhar 16 horas por dia, é... Muitas vezes, você está fazendo seu trabalho errado. Você poderia estar fazendo de uma maneira mais otimizada para você não precisar ficar 16 horas. Óbvio, tem situações esporádicas. Legal, você vai gravar três podcasts no mesmo dia. Pô, irado, mano. Aí você vai ter que tocar o barco mesmo, gravar 16 horas, mas depois você passa um dia dormindo. Depois você fala, irado, mano. Gravei 16 horas, passa um dia dormindo e vai trabalhando. É... Mas eu acho que você tratar isso... Eventualmente isso acontecer, estamos de boa, segue o jogo. É... Mas você tratar isso com orgulho e ficar... E aí eu falo isso com algum conhecimento de causa. É... Eu fui parar no hospital por excesso de trabalho. É... Literalmente. Eu trabalhava que nem um doido. É... E aí eu consegui entender várias coisas. O quanto eu tava deixando de estar perto da minha namorada, o quanto eu tava deixando de estar perto da minha família e o quanto isso me deixava menos produtivo. Porque eu chegava no trabalho, é... As pessoas querem dividir o Luiz do trabalho e o Luiz de casa. Como é que tu divide, mano? É a mesma pessoa, o mesmo sentimento. Se tu acorda... Se tu acorda puto da vida, como é que você... Às vezes, isso acontece com alguma frequência, cara. É... Tem vezes que eu acordo com o ovo virado, que nem todo mundo. É... E eu já fui várias vezes pro Brown de ovo virado em que efetivamente eu não tinha nada pra fazer lá efetivo, assim, eu poderia fazer tudo de casa, mas eu queria ir lá pra Thay, só que eu tava com o ovo virado e eu transformava o ambiente num caos. Porque a minha voz é uma voz que as pessoas respeitam. Lá dentro e tananã. Então eu chegava com o ovo virado e as pessoas já falavam e eu falava, e o Luiz tá puto. E se ela... É... Hoje, quando eu tenho a consciência de que eu tô com o ovo virado, mano, eu não vou. Eu não vou. Que porra, que inveja. Que vontade de chegar nesse ponto daí. Não, mas é... É... Hoje, graças a Deus, cara, eu não tenho nenhuma função operacional no Brown. Então eu tenho esses privilégios de eventualmente não precisar ir. É... Aham. Mas eu entender que não necessariamente eu estar lá todo o tempo é importante para o Brown. E até uma coisa doida que eu descobri, principalmente quando eu tive meningite, que eu tive que ficar dois meses, sei lá, três meses fora do Brown. Fora fisicamente do Brown, né? Porque eu fui internado e tal. É... O quanto a minha não presença aumenta a liderança das outras pessoas. É... A minha presença limita certos crescimentos ali dentro. Então assim, você tem um problema lá dentro, no Brown. Você tem um problema aqui, tá? Você tá aqui presente. É... A tua equipe, ela vai perguntar pra tu. Ah, porra, sim. Ela vai falar, cara, esse Brown fica aqui, quando você não tá, isso tem que ser decidido. E aí, esse conhecimento, né, essa... É... O fazer, né, você ter que tomar a decisão, tomar a decisão é chato pra caramba de vez em quando, cara. Não dá pra todo mundo ficar feliz, tem que falar uma coisa, tem que... É... Então assim, você botar as pessoas pra tomarem a decisão e eu não... E isso foi tudo inconsciente, Eu não sabia que eu lá dentro eu podava as pessoas dessa maneira. Mas eu entendi, depois de eu ficar três meses fora, como as pessoas estavam do meu lado e se desenvolveram. E eu falei, caraca, que legal. É... O meu papel ali dentro não é... Isso é até uma questão um pouco filosófica que eu fiquei me questionando. É... Quando eu parei de ter funções operacionais, eu sempre fui o cara que embalei o Brown, produzi o Brown, postava na rede, respondia e-mail, respondia a ligação. Então, basicamente, eu fiz tudo. Ia no contador, fazendo... É... Chega um momento da empresa, 15 anos depois, é... que, na verdade, foi até antes, eu que demorei para ter consciência disso, que eu não precisava mais estar lá. É... Que eu tinha uma pessoa melhor do que eu fazendo cada função da minha empresa. É... E aí, como é que eu fico psicologicamente? O que que eu faço? Eu acordo e faço o quê? Se eu acho que tem uma pessoa melhor. Então, isso foi um grande questionamento pra mim, assim, em termos de... Que eu acho que foi um momento em que eu deixei de ser empresário e virei... Deixei de ser empreendedor e virei empresário pro Brown e do Luiz. É... que pra mim tem uma distinção, né? Eu acho que o empresário ele precisa gerenciar. É... Ele precisa ser um bom gestor. O empreendedor ele precisa fazer. É... Um bom gestor ele não necessariamente é um bom empreendedor. Normalmente não é. É... E o bom empreendedor raramente é um bom empresário. Você ainda tem essas... Essas coisas que se contrabalanceiam. Na minha percepção também. Não sou dando na verdade. É... Então, eu entrei nesse... Nessa questão filosófica pra caramba, assim, do que que eu faço. Porque é muito mais fácil você virar pra tu... Virar pra mim e falar Luiz, você precisa passar 10 horas embalando isso aqui. Pô, baba, né? Pô, baba. 10 horas embalando, pô. Você não tem que pensar. 10 horas embalando, 10 horas embalando. O que que eu preciso fazer pro Brown e crescer? Cara, eu preciso produzir Brown e arrumar cliente. Produzir Brown e arrumar cliente. Produzir Brown e arrumar cliente. Postar no Instagram. Postar... Quando eu tenho jeito fazendo isso tudo, cara, o que que eu faço? E é isso. Eu comecei a escrever um livro. Aí eu fiz um programa de televisão. Aí eu comecei a criar outras empresas. Aí eu comecei a... Aí hoje, no Brown, dentro do Brown, eu sou o cara que gerencia as pessoas, que gerenciam as pessoas, no caso, né? É... Mas eu sou o cara de novos negócios. Então, eu tô abrindo loja, a gente tá abrindo novo CD, a gente tá tentando aumentar a validade com um projeto gigantesco junto ao Sebrae, e tananã, e tananã. Então, eu comecei a falar, cara, legal. O que que só eu posso fazer numa empresa? Tem certas coisas, embala Brown, todo mundo pode fazer. Escrever um livro, cara, só eu posso escrever. Do Brown e do Luiz, só eu posso escrever. Então, eu vou escrever esse livro. Então, se isso é o melhor que eu posso fazer pro Brown e do Luiz, é isso que eu vou fazer. Então, é... Só que foi difícil. Aqui, em cinco minutos, parece mais fácil, mas foi realmente uma questão pra mim. É quase uma coisa de desapego, né? Eu... Pô, Gabs. Cadê o Gabsão ali, ó? Nosso... Mesário. É... Quando foi que eu passei pra você pistolada pra editar? Você lembra? Foi... Ano passado, não foi? Cara, pra você ter uma ideia, até ano passado, eu ainda editava vídeo. Tudo. E teve época que a gente chegou a editar metade de vídeo você e metade de vídeo eu, já. A gente já chegou a fazer... Cara, eu já cheguei a fazer cada capa de cada vídeo do canal. E tem muito do teu apego. Tu podia provavelmente ter saído antes. E chega a hora... A do pistolada foi muito isso. Foi um dia que eu virei e falei assim... Mano, Gabi, se eu continuar com isso, eu morro. Porque assim, já tem a correria do dia a dia, aí ainda tinha que editar um vídeo. E aí, às vezes, eu passava um dia editando um vídeo e eu parava e falava assim... Caraca, eu tenho que responder comercial, eu tenho que... Tá bem pra fazer o comercial da marca? Porque você não é só fazer... Eu preciso estar preparado pra fazer um vídeo, preparar pra fazer um... E eu tô preso num software editando um vídeo por quê? Porque eu gosto muito desse vídeo. Tá, mas eu não posso gostar tanto desse vídeo a ponto de botar um cara que é melhor que eu editando. E aí eu encho o saco dele pra ele deixar do jeito que eu quero e eu só preciso olhar uma vez daqui quatro horas do que eu ficar quatro horas eu editando isso. Mas, cara, esse desapego... Não, e é mais fácil falar do que fazer. É. Fazer, assim, eu acho que a imagem que as pessoas estão ouvindo parece banal. Parece banal. Mas, cara, eu lembro a primeira vez que eu entrei no Brownie e tinha um funcionário que eu não conhecia. Que alguém contratou. Cara, se eu chegar aqui e tiver... Eu acho que eu morro, né, Olívio? Então, eu quase morri. Eu quase morri. Eu quase caí duro. Juro pra você. Só que é muito doido porque aí eu vou contra o meu próprio discurso. Porque eu quero dar autonomia pros meus gestores. Eu preciso de autonomia pros meus gestores. Meu gestor precisa ser um cara autônomo. Ele precisa ter... Se não eu vou ficar podando ele, ele vai sair de lá, cara. Ele precisa ter criatividade. Ele precisa ter a liberdade dele. Óbvio que ele precisa... Ele tá dentro de umas regras que já foram pré-estabelecidas. Mas ele precisa ter a autonomia dele. E quando eu peço pra passar por mim as pessoas que ele contrata, que são funcionários deles, é... Por que diabo eu tô me metendo no final do dia? Por que que eu preciso saber? É... Óbvio, eu preciso saber. Eu sou doendo na empresa, e eu quero saber. Normalmente eu quero saber. Mas eu lembro que o dia, mano, foi muito... Foi muito... Foi muito pesado pra mim, mano. Foi muito pesado. Eu olhei assim, eu falei, caraca. Eu cheguei. O que que tá acontecendo? Eu não sei mais o nome das pessoas, sabe? Ficou uma coisa meio... É... E não, cara. Eu tô dando mais autonomia pro meu gestor. Meu gestor precisa... É importante... Óbvio, tem que ser os controlados. Mas é importante que ele erre na contratação. É importante que ele tenha os aprendizados dele. Porque ele não vai aprender só com os meus aprendizados, com os meus erros. Isso é até engraçado lá no Browning, que eu... É... Essa é a minha história do financeiro lá, que eu conto no meio do livro que me roubou. Fui parando no hospital, e tal, e tal, e tal. Todos os sócios tiveram um. Todos os sócios. Literalmente. A gente tem cinco sócios na operação. Cada um teve o seu. O seu desafio ali de... Aham. Então, é... Não é porque eu tive o meu que eles vão ter o deles. E não é porque eles tiveram o deles que eu vou ter o meu. Então, assim, é importante você dar essa autonomia. Óbvio, controlado, pra pessoa não ficar perdendo dinheiro de ninguém e fazer isso. Mas... É... Existe o... O ganho pelo erro, que é muito importante. E as pessoas tratam isso de uma maneira tão errada na minha percepção. O erro... O erro acontece, cara. E vai acontecer sempre. A empresa tá grande, tá super organizada. Cara, anteontem, deu vários erros lá. A gente caiu na porrada. De... Caiu na porrada. Enfim, ficou discutindo a respeito de coisas que não eram mais pra gente errar do nosso tamanho. Mas que... Acontece. Eu fui na Coca-Cola, no negócio da Coca-Cola lá, que os caras tinham oito mil funcionários no tour da Coca-Cola. E tinha erros lá dentro que o cara... O gestor tava falando, ó, cara, tá vendo? Isso aqui deu problema. E eram erros similares, mesmo com uma empresa que é uma das maiores do mundo. Então, assim, é... Eu acho que a escola, ela... Ela molda a gente muito errado em relação ao erro, né? Ela trata a gente... Errou, repetiu, errou. É... E não entende que é parte do processo. Então, é... É isso. Eu... Eu sempre brinco. Bora errar logo, galera. Bora errar. Começa, mas erra. Porque, é... Você tira isso da tua cabeça, sabe? Você tira esse negócio de, ah, eu não posso errar. Não, não. Você pode. Você deve. É... Isso muda bastante, cara. Assim, até pra eu lançar a banda... Cara, eu sou filho de música. Eu toco desde pequeno. Você lançar uma música própria, autoral... É... É uma questão. É uma questão de você estar mostrando... Você podia escrever qualquer coisa. Aquilo foi você que escreveu. Que nem um livro. Tem um... Tem um... Você consegue ver uma... Uma... Um certo contrassenso? Isso é muito louco. De... Negócios práticos. Assim, quando a gente tá falando de negócios, a gente não tá falando do... Ah, tu perdeu 200 mil. Você fala, tu perdeu 200 mil, você fala... Sabe? Bem, é dinheiro. A gente tem um valor muito grande. 200 mil, às vezes, é tipo, caralho, 200 mil reais. Só que quando a gente tá falando, por exemplo, de arte, você tem que errar pra fazer arte. Você vai tocar um violão, tu não senta e acerta o primeiro acorde, e o segundo acorde, o terceiro acorde. Nem o cara mais talentoso em qualquer... Nem o Jordan. O Jordan, quando pegou a bola do basquete a primeira vez na vida, mano, ele era ruim. Ele não tinha... Ele não tem como ele nascer bom. Isso não existe. É... Ele não sabe andar. Como é que ele ia jogar basquete quando ele nasceu, irmão? É... E acho que é um pouco disso, assim, né? Eu acho que a gente tem essa cultura do... Ah, não posso errar. Que é completamente louco. E é horrível porque você... Não posso errar, não posso errar, não posso errar. E... E... E falta muito, às vezes, essa coisa do espaço do erro controlado. O erro controlado é o caralho, que a gente tem na arte. Sim. Por que que tem um ensaio? Você vai pra ensaio, você erra pra caralho. Sim. Total. Por quê? Porque você tá num ambiente de erro controlado. Porque, assim, se eu errar mil vezes essa música, quando eu for fazer o show, eu já sei. Puta, cara, Eu não posso errar aquela hora que eu sempre erro. É, eu não posso errar aquela hora que eu sempre erro. Eu não posso errar nisso. Tô treinando no jiu-jitsu, por exemplo. Cara, no treino, o cara fala, pô, esse pé tá errado. E você tem todo um tempo, antes de você ir pro rola, que é pra você saber, tipo, esse pé tá errado. E quando você vai pro rola, você já sabe, esse é o pé que eu vou errar. Então você já tem uma consciência maior, que se eu tivesse treinado e ninguém tivesse falado porra nenhuma, era o pé que eu ia estar tomando a chave de pé. É, é muito difícil isso, a gente conseguir, dentro de culturas de empresas, eu trabalho numa empresa gigantesca. Eu trabalho no grupo RBS. Enorme. Enorme. E, cara, você falava de erro, era uma coisa que era, tipo, não, Deus me livre. Você falou, pô, eu preciso ter teste, eu preciso ter flexibilidade, eu preciso... Tinham coisas que eu faço no manual hoje que eu jamais poderia fazer lá, que é uma coisa do tipo, mano, vamos fazer aqui um meizinho disso? Pra quê? Mano, vamos ver no que que dá. Aí você olha e fica uma merda, vamos voltar. Porque às vezes é isso, sabe? E às vezes, né, se tu vamos fazer um meizinho disso, foi nossa estratégia de TikTok. De olhar e falar, caralho, agora a gente... Rolou. Tá rolando, e, mano, e vamos mais pra lá. Cara, eu acho até pra tirar a pulga atrás da orelha. Eu tinha muito isso com São Paulo, eu vim morar em São Paulo, porque eu tinha essa pulga mesmo, de, pô, cara, eu quero ir pra São Paulo, São Paulo tem mais mercado, a gente já tá vendendo bem lá, eu acho que tem coisa lá. É, e foi bom pra eu ver que eu gosto mais do Rio de Janeiro do que eu imaginava. Porque eu sinto mais falta do que eu achei que eu fosse sentir. Meus amigos, minha família da praia, de N coisas que eu encontro no Rio por ter sido nascido e criado, mas eu ter tirado essa pulga atrás da minha orelha, porque eu ia passar... Se eu passasse o resto da minha vida no Rio, eu ia morrer literalmente com o negócio. Cara, e se eu tivesse pra São Paulo? O que será que teria acontecido? Entendeu? Então, às vezes é bom também até pra você se libertar, né? Até pra você se tirar da tua cabeça. Pô, deixa eu testar? Pô, testei e errei. Pô, uma das maiores besteiras que eu fiz no Browning foi isso, mano. Eu errei. Eu falei, galera, vamos tentar, vamos errar, vamos. Aí erramos, eu falei, galera, errei. Vamos voltar? Pô, maneiro, voltamos e tudo bem. E acho que isso é muito uma cultura de, não vou falar empresa pequena, mas é de uma empresa que não tem um, às vezes é uma certa flexibilidade, isso é tipo meio bambu, sabe? Você pode dar uma dobrada, você não pode quebrar a base, tipo, vocês não podem me dar uma de Coca-Cola e inventar um novo Browning do Luiz com a receita horrorosa. Pô, vocês podem lançar um Browning do Luiz light? Pode. Vocês podem inventar um Browning do Luiz sem lactose? É, tipo, tadinha da Olivia. E é uma flexibilidade exigida, né? Uma flexibilidade, porque também você não pode virar palitos gina, né? Sim. Tipo, palitos gina é palitos gina e é isso. Ponto. Não tem, pra onde vai? Talvez palito de churrasco e foda-se, entendeu? Você não vai comprar o carro da gina, né? Sim. E tem uma coisa que eu queria te perguntar também, Luiz. Bem. E é um fenômeno que eu tenho visto que é cada vez mais recorrente no mercado e você faz parte desse fenômeno. A gente tem visto cada vez mais marcas sendo personificadas por pessoas. Então, pô, vamos falar... Facebook, Amazon. Falando das gringas, mas no Brasil a gente já tem isso no Brasil muito forte. Então você tem, na Chile tem o Caíto, que a gente já conversou por aqui. O Alicosta, no Cacau Show. O Alicosta Cacau Show. O Rony da Reserva também, gigantesco. E tem o Luiz do Brownie, que é o Luiz Kinderé. Obrigado por me comparar com nomes enormes. Enfim, são amigos da maior parte deles. Mas é... E é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais essa coisa de pessoas personificando marcas e sendo o símbolo, que é uma coisa que a gente não tinha há tanto tempo. De onde você acha que vem isso? É... Eu acho que... Eu me dei bem nesse negócio, porque eu não fiz isso propositalmente. E eu acho que o mercado caminhou para esse lugar. Eu acho que as pessoas, elas... A pessoalidade, hoje em dia, é muito importante na marca. Por isso que... Isso aqui está funcionando tanto. O YouTube está funcionando tanto. Você conversa com a pessoa. Você vê. Antes você gostava. É tudo cíclico. Moda, empreendedorismo. Acho que todos... Isso vai acontecer e vai deixar de acontecer de novo em algum momento. Mas o... Cara, eu perdi a linha. Que nem o Scooby agora. Pode botar aquela música lá. Mas, é, você está falando antes que você gostava do cíclico, das marcas... Ah, não. Do nome, né? Da nomenclatura, da personificação da marca. É... E aí eu acho que quando você traz uma pessoa... Antes, quando você fala Coca-Cola, cara, você não tem... É a Coca-Cola. Você entende? Eu não sei quem criou a Coca-Cola. É isso. É uma coisa meio... É quase etérea. É uma coisa meio... Ah, Coca-Cola. Ela está por aí, sabe? As casas de Bahia. Agora você pega uma Chili Beans, uma Cacau Show, que é uma marca muito maior, muito maior que o Brownie, que eu estou falando, e que tem personificações grandes, ou mesmo a Amazon. Cara, eu acho que a Amazon não seria a Amazon se ela... Porque as notícias da Amazon, elas são todas do Jeff Bezos. Elas não são efetivamente da Amazon. Jeff Bezos faz a... Zuckerberg e cria um meta. Então, é... Você personifica aquela marca e você traz mais intimidade da pessoa. Mesmo a gente não sendo amigo, você já tinha pensado sobre o Luiz. Você já tinha falado, porra, cara, o Luiz, sei lá, já traz um nível de relação. Eu acho que, no meu caso específico, ainda teve um outro fenômeno, que é o Rio de Janeiro é uma província. É. O Rio de Janeiro é micro, você tem uma área nobre no Rio de Janeiro só, né? Enfim, e um pedaço do centro, um pedaço da barra e tal. Então, meio que todo mundo se conhece. E se não se conhece, é aquela história do Facebook amigo de amigo. Então, quando eu tava no início, cara, no Rio de Janeiro, eu já entrei na loja, eu vendendo na loja, as pessoas não sabem quem sou eu, aí eu tô lá vendendo, as pessoas achando que eu sou vendedor, aí entra uma moça e fala assim, estudei com o Luiz. Aí tu fica, aí tu olha pra ela, tu fala, eu nunca vi essa pessoa na minha vida, é claro que ela não estudou comigo. E aí você fica numa situação super delicada, só que, é, e tudo bem, eu não falei, falei que o Luiz, enfim, devia estar viajando e tal, é, eu falei até que eu nem conheci o Luiz, cara, eu nem conheço o Luiz, o Luiz nunca veio aqui e tal. É mó cuzão, né? Mas eu acho que esse marketing, ela chegar e falar que é amigo, é, e é, isso vira, vira uma coisa a mais, porque ninguém vira pra Coca e fala, pô mano, conheço o cara da Coca, sabe? É, não vira um assunto. Outro dia eu tava na, eu tava até, cara, essa história é horrível, eu não devia nem contar isso, mas a gente tava, eu tava na Copenhague, é, porque eu fico vendo, fico passando nas lojas pra ver contar o preço do ovo, o que que eles tão fazendo de novo, e tal, e tal, e aí eu tô com uma bolsa de brownie, aí, eu e a patroa, né, aí a gente entra na loja, a gente olha ali, compra um negócio pra, pra experimentar, aí a moça olha a minha bolsa e fala assim, cara, você é o, você é do Brownie do Luiz, eu adoro esse brownie, tal, aí eu comecei a dar brownie pras pessoas dentro da loja da Copenhague, porque elas começaram a falar, eu me senti super mal, assim, tipo, em algum lugar, mas, gente, foi ótimo, eu comprei o Copenhague lá no ovo, daí, pô, pelo amor de Deus, depois de roubar uns 30 clientes, não, era vendedora mesmo, era vendedora da loja, mas, é, é engraçado como, como o fato de personificar, muda, muda a relação que as pessoas tem com a marca, é, e eu vivo muito isso, né, as pessoas, as pessoas acham que eu sou um brownie, e você, já era fã, né, eu vejo, o Rony, cara, o Rony começou a seguir o perfil do manual, sim, esses dias ele marcou, acho que a namorada dele, ele é namorada dele, esposa dele, não sei, num perfil, e aí, meu sócio até mandou assim, falou assim, mano, esse Rony verificado, é uma reserva, e aí, eu falei assim, não, cara, o grupo Arezzo, sabe, essa é o porra, e aí, cara, que esse cara, sabe, você para, o cara, que a gente vê vídeo, o cara, que a gente vê lição, você vê o cara falando, né, e você vira quase que fã, pô, o próprio Caíto, o próprio Caíto, cara, eu já amava, Tilly Beans, antes de gostar do Caíto, depois que eu conheci o Caíto, comecei a gostar mais ainda, porque você gera uma coisa do, pô, essa marca legal, tem um cara legal, por trás dessa marca, e, você meio que, não sei se é isso, mas pode ser um pouco disso, do tipo, pô, não me sinto culpado em gostar, entendeu, tipo, pô, agora que eu conheço o Luiz, pô, eu não vou comprar dois brownies, eu compro três, é mais da hora, eu falei assim, cara, não é que é só um brownie que eu gosto, é de um cara que é legal pra caralho, e que eu quero ser mais embaixador ainda, porque é legal pra caralho, puta ideia firmeza, puta empresa firmeza, então, tem um, tem muito isso, né, de querer, é, eu tive a oportunidade, eu tive a oportunidade de conhecer eles, né, e a minha experiência foi muito parecida com a, com o Rony não, porque o Rony eu conheço há um tempo já, que também é do Rio, né, que também é do Rio, da província, a série é mais parecida, mas o, o Ale Costa, da Cacau Show, ele foi um cara que era um cara que eu já admirava a marca, pra caramba, é, que é uma referência, né, a maior loja de doces que a gente tem no país, eu vendo doces, então, óbvio que eu sempre vi eles, é, e me inspirei de alguma maneira, mas quando eu conheci ele, cara, eu gostava da marca, hoje em dia eu sou apaixonado pela marca, é, por conta do cara, porque o cara é muito maneiro, porque o cara criou uma parada muito, foi o que você falou, porque a empresa é maneira, o cara é maneiro, pô, óbvio que eu vou gostar mais da empresa, por conta disso, e se não fosse o cara, eu não ia gostar, eu ia gostar como eu gostava antes, eu não ia ter esse plus, esse a mais, né, então, é, me identifico muito com a sua, com a sua fala, com o Caíto, ou com o Rony, ou com, é, porque isso aconteceu comigo também, né, você, você já gosta e você fala, cara, que irado, gosto ainda mais agora, agora eu vou virar embaixador, agora eu falo, não, mano, vai lá. Eu, eu tenho uma história muito boa do Caíto, acho que eu nunca contei aqui, é uma história maravilhosa, que eu, eu fiz uma entrevista com o Caíto aqui pro canal, tal, e, coisa na semana seguinte, eu fui na flagship da Tilly Beans, que ficava na Oscar Freire, né, e um cara me reconheceu, o cara falou, mano, eu conheço você de algum lugar, assim, que era um vendedor, e eu falei, sou filho do Caíto, sou filho do Caíto, mentira, o cara olhou pra mim, aí ele ficou assim, ó, sabe quando o cara precisou, ele precisou, eu falei, não, mas suave aqui, cara, fica na boa, só vim, só vim na hora dar um rolê, só vim na rolê, só quero pegar esses três óculos aqui, aí minha namorada falou, o que você tá fazendo, caralho, você é louco, não, vamos ver até onde vai, aí o cara, eu fui olhando assim, pra mim, a cara começou a dar aquela andadinha pra trás, assim, e tal, foi até o Caixa, chegou na mulher do Caixa, filho do Caíto, acho que o Caíto não tem filho, o cara, mas tu é filho do Caíto mesmo? Lógico que não, caralho, eu sou um blogueiro, tava falando, entrevista com o Caíto, deve ter visto isso, ah, que susto, genial, mas é engraçado, eu acho legal, já vi alguns exemplos muito loucos, que você ficava, uau, talvez esse cara, esteja querendo pular etapas, né, porque, tu podia ter vendido isso aí, tu viu aquele filme da Gol, porra, que isso, foi o cara da Gol, quantidade de migué, que eu já podia ter dado na minha vida, por causa dessa profissão, você não faz ideia, brother, mas é, é muito importante, você, quando eu vejo essa planificação, quando eu conheço o Luiz, do Brownie, é, de conhecer o próprio Caíto, de poder ver essas pessoas, é muito louco, que você vê, quanto importante é você ver pessoas, que vivem a marca, é isso, porque não dá pro, pro Caíto, vender uma marca de lifestyle, porque o Chili Beans não é óculos, é lifestyle, sim, se o lifestyle dele, o lifestyle dele não for do caralho, ele não for um cara rock'n'roll, se ele não for um cara, pra frentex, o cara que, não é que ele patrocina o Rock in Rio, ele está no Rock in Rio, ele ama o Rock in Rio, não dá pro Brownie do Luiz, ser uma marca de um, que o Brownie do Luiz, pra mim, eu via, eu lembrava um cara, um maluco firmeza, pra caralho, do Rio, assim, é um cara que você tromba na praia, jogando altinha, você toma uma breja, troca uma ideia, se você não viver isso, né, é muito importante você viver sua marca também, né. Total, por isso que naquela hora da entrevista, eu falei até isso, cara, quando eu pego um sócio, por exemplo, a minha empresa de passeador de cachorra, tal, passeadores, que a gente acabou de abrir uma casa, pra escola e tal, estamos fazendo, está crescendo pra caramba, uma galera super jovem, entrou na minha mentoria, pagou, e me chamou pra ser sócio depois, a empresa já cresceu quase 10 vezes, desde que a gente... Tem São Paulo já? Não, eu quero muito trazer. Tobias? Fala aí, olha ali, você já apresenta o Tobias, tá precisando. Cara, cachorro é um negócio que as pessoas gastam muito dinheiro, é muito impressionante, elas se preocupam muito mais com cachorro, do que com elas mesmo, é uma coisa que... Sem sacanagem, eu, a gente recebeu uma proposta, é, via banco, de pegar uma grana do BNDES, ela falou, você tá ligado? Se vocês quiserem fazer, tem essa grana daqui, grana aqui, eu olhei e falei, mano, isso aqui é grana pra porra, isso aqui dá, estourar muito champanhe com essa grana daqui, eu até falei pro meu sócio, eu falei, cara, a gente não precisa, é foda pegar grana, você vai ficar pagando a longo prazo, tá foda-se, mas eu, se eu fosse pegar pra fazer uma parada, eu ia fazer uma coisa de pet. É, pet é sinistro, cara, pet é sinistro, o negócio cresce muito, a galera investe dinheiro, mas o que eu ia falar, cara, é que o moleque, são vários moleques de 22, 23 anos, assim, com sangue nos olhos pra fazer a parada funcionar, e eles vivem, mano, tem três ali, que acordam e dormem, e assim, 24 horas, tem um que era adestador de cachorro, o outro, passei o cachorro o dia inteiro, tão construindo a casa, mas é isso, tu precisa ter o cara lá, tu precisa ter um cara que vive isso, que é o Caíto, que sou eu, que é o Alê, é, cara, é isso, mesmo com um cara, mesmo estando 24 horas por dia, já é muito difícil, cara, já é muito difícil, é, sem ter esse cara, eu particularmente, eu acho impossível, por isso que eu não tenho, nenhuma sociedade minha, não tem uma pessoa que durme a corda, esse é um, fator número um, porque eu já tentei, eu achei em um momento, com a estrutura que eu tinha, com menos trabalho operacional, como eu tinha falado, pô, deixa eu tentar tocar duas empresas ao mesmo tempo, cara, é impossível, é impossível, você não consegue, até isso, na própria do Dalu, com a patroa, eu falei, amor, você é a pessoa, que está à frente do Dalu, você tem 51%, você precisa tomar as decisões, eu preciso que alguém tome as decisões, eu não posso ter um debate com você, a respeito de qualquer coisa que seja, mixagem na música, masterização, tem que ter o tomador de decisão, para a gente andar para frente, se a gente tiver o mesmo poder, cara, a gente vai ficar aqui, batendo, 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 não vai andar, é muito mais importante que isso seja feito, né, e eu não posso me dedicar 100% do meu tempo, hoje, eu não posso, porque eu tenho o Brownie, que está ajudando a gente no projeto, então eu preciso de uma pessoa que esteja full time, e ela, ela no caso é a pessoa que está full time, senão a gente não ia conseguir, senão eu ia falar, não cara, não dá, não dá para mim, se nenhum dos dois pode estar 100%, eu não acredito que isso vai dar certo, não faz sentido eu demandar, mesmo que não seja 100% do meu tempo, numa coisa que eu não acredito, filosoficamente. E para terminar, Luiz, eu quero, porra, eu ficava aqui mais uns 3 anos, mas eu queria fazer uma pergunta para você, que é muito do foco dessa live daqui, qual que é a dica do Luiz, para um jovem, que está querendo abrir um negócio hoje, o Luiz que está há 17 anos, trabalhando, que criou o seu negócio, aos 15 anos de idade, qual que é a dica que você olha para o moleque hoje, que vê um país sem perspectiva de emprego, sem perspectiva de carreira, e fala assim, vou criar o meu negócio. Cara, eu acho que são duas, pode ser duas? Claro. Uma, testa barato, erra barato, então assim, isso acontece muito, isso até eu, eu cometi esse erro há pouco tempo atrás, fiquei bem chateado comigo mesmo, porque eu falo muito isso, já fiz, faço sempre ao contrário em tese, mas enfim, a gente acaba caindo na própria casca de banana, que a gente joga muitas vezes, né? Mas é você, você iniciar barato para você entender o mercado, você começar com o negócio, porque as pessoas, as pessoas se preocupam muito com estética, e está bonito, e como é que eu, como as pessoas vão achar que eu estou, então assim, testa cara, tu quer um brownie? Bota um brownie numa marmita, leva para a tua família, leva, bota na cara dura mesmo, tem um ditado que é maravilhoso, que fala assim, se você não teve vergonha, do primeiro produto que você vendeu, você demorou para lançar. Isso é maravilhoso, você não tem vergonha, seu primeiro vídeo do YouTube, você demorou para lançar, cara. Eu acho isso muito, muito, acho que encaixa muito bem para a pergunta. E a outra seria aquilo que eu já falei antes também, que é um passo de cada vez, cara, não quero abrir a centésima loja, a gente já abriu a primeira. você tem ganho, você precisa entender o que é uma loja, você precisa entender o que são 100 mil seguidores para poder ter 200. Se não, você chega num lugar, se me botarem hoje no lugar do Caíto, que deve ter seus 5 mil funcionários, eu não sei o que fazer. Eu, hoje, não sei o que fazer. Eu nunca gerenciei 5 mil pessoas. Eu preciso gerenciar 5 mil, eu preciso gerenciar mil. Aí eu vou poder gerenciar 2 mil para um dia eu poder gerenciar 5 mil. Eu saí hoje, que eu já tive 100 funcionários, para 5 mil funcionários, cara, foi mal, eu não sei o que eu faço. Eu vou entrar no mesmo questionamento lá, quando não tinha função operacional. Irado, mano. Cheguei aqui, Caíto me botou no lugar dele. O que eu faço? Eu não sei, eu vou ter que pensar, eu vou ter que sentar, eu vou ter que pensar, o que eu vou ter que fazer? Quem são essas pessoas? Como é que é esse sistema? Quem gerencia cada pessoa? Hoje eu não sei. Tenho experiência em gestão de pessoas? Tenho. Gerencio várias pessoas? Sim, mas muito menos. Outra coisa. Ter 100 lojas é diferente. Hoje eu com 2 mil pontos de venda e 6 lojas próprias, é diferente quando eu tinha uma loja própria e 50 pontos de venda. É muito diferente. É muito, muito, muito diferente. E se me botassem o empreendedor que eu era, quando eu tinha uma loja e 50 pontos de venda, hoje, cara, eu ia fazer mais besteira do que eu faço. Porque tudo que eu conquistei em termos de aprendizado foi nesse período. foi nesse crescimento. E eu acho a mesma coisa. Do Caíto, de todos os exemplos que você deu, são empresários que iniciaram seus negócios. São empresários que começaram com zero funcionários. É, por isso eles são tão referência. Por isso eles têm, eles são tão fodas, né? Porque você falou de pessoas muito fodas aqui. O Caíto é muito foda, o Rony é muito foda, o Alê é muito foda. São pessoas que criaram negócios bilionários, negócios muito, muito, muito grandes mesmo com cifras colossais, tanto de números funcionários, quanto de faturamento, quanto de lucro, quanto de... Mas é isso, os caras viveram. Ninguém foi o CEO que trabalhava no... Sei lá, onde que virou o cara da Cacau Show. É, porque não vai. É, eu vi um outro... Uma palestra esses dias falando do Zuckerberg, que eu achei muito irado. Ele falou assim, cara, o Zuckerberg, ele é o melhor CEO para o Facebook. Se você tirar ele do Facebook e botar ele em outro lugar, eu, se você me tirar e botar ele em outro lugar, às vezes eu não sou bom. Às vezes você tirar o Caíto, que é um gênio no que ele faz naquele conhecimento, às vezes pegar ele e botar ele em uma empresa diferente, porque ele é muito bom naquilo, porque ele viveu aquilo. E não tem ninguém melhor do que ele para fazer aquilo, porque ele passou a vida dele toda se preparando para isso. Ah, foda-se, o cara é mais... Pô, estudou em Harvard. Cara, as piores coisas que eu fiz no Browning foi quando eu contratei as pessoas mais capacitadas, tecnicamente. Juro para você. É, é. Porque tão acostumada com multinacional e não é. Eu sou uma empresa que... O dinheiro é de alguém. O dinheiro está ali, é um dinheiro limitado. Você pega uma RBS da vida, mano, é dinheiro de ninguém. Ah, pô, tem passagem aérea. Ah, pode comprar, cara, é da RBS. E é assim que funciona. É assim que funciona no Browning também. É um dinheiro que as pessoas acham que é... que não vai fazer falta do negócio. E de fato, isso numa Coca-Cola, numa multinacional gigantesca, não faz. Mas no Browning do Luiz faz pra caralho. É. Por isso, aí eu contratei pessoas, dei autonomia para as pessoas e as pessoas fizeram uma porrada de besteira dentro da minha empresa. É. Pra eu entender que eu sou muito bom mesmo não tendo conhecimento técnico de certas pessoas. Então, também foi muito importante pra eu validar o meu próprio conhecimento. Porque eu fui expulso do colégio, eu larguei a faculdade. Em tese, eu tenho uma carreira acadêmica. Em tese, não. Em prática, eu tenho uma carreira acadêmica horrível. Em tese, eu não sou um cara inteligente perante a sociedade pelos modos tradicionais. É. Então, pô, você vai um cara que é formado, pós-graduado, engenharia de produção e faz e vai ajeitar e vai, pô, vai fazer todos os cálculos e tananã. Irado, mano. Não fez. Acabou não fazendo. Então, mas isso foi muito importante pra minha autoestima, pra falar, irado, pra pegar exemplos como o Ale Costa, como o Caíto, como o Rony e falar, não, mano, eu que vou levantar esse negócio. Eu que entendo. Eu que construí esse negócio. Eu que tô há 17 anos fazendo. que eu vou chegar nesse lugar que se eu botar outra pessoa aqui, a pessoa nem sabe que lugar ela quer chegar. Eu sei, é muitos anos. Então, dicas. Filosofei mais uma vez, mas, dicas, um passo de cada vez e R barato, cara. Eu acho que essas duas dicas são... E aquela outra, né? Não desista, que eu acho que é o único elo de semelhança, se você pegar o Rony, só esses quatro, eu acho que a única coisa que os quatro têm em comum é essa, cara, porque eles têm formas de gestão diferentes, eles fazem coisas diferentes dentro da empresa deles. Cara, Luiz, muito obrigado. Obrigado você. Muito especial. Gostei demais. Muito fã da sua marca, muito fã do seu trabalho, muito fã de você agora. Obrigado. Quero agradecer pelo papo. Quero agradecer a todo mundo que assistiu a nossa live, que veio aqui participar com a nossa conversa. Deixar um grande beijo pra vocês e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.